A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos para aguardar a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a integração do serviço de transporte por táxi na região metropolitana de Belo Horizonte. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de autoria do deputado Duarte Bestir, número 2.954, de 2019. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Campo Belo, pelo seu aniversário, 140 anos desse município. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, um requerimento de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimento de número 4.555, de 2019, que requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a criação do rodoanel do controle metropolitano norte-sul, com via expressa de 66 quilômetros de extensão, que ligará os principais polos econômicos e estaduais. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos, por se tratar de matéria de minha autoria. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as consequências da retenção de repasses aos municípios pelo governo estadual, no limite de despesa de pessoal dos municípios, e os critérios adotados pelo Tribunal de Contas do Estado para a verificação desse gasto. Deputada Rosângela Reis, que subscreve. Deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência. Agradeço o deputado Marquinhos Lemos. A presidência registra as perguntas. Presenças do deputado Marquinhos Lemos, deputado professor Wendel e o deputado Fernando Pacheco. A deputada Ione Pinheiro já passou por essa comissão também. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a integração do serviço de transporte por táxi na região metropolitana de Belo Horizonte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O senhor Anderson Tavares Abras, diretor de fiscalização, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, representando Fabrício Torres Sampaio, diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Convido o vereador Jair de Gregório, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Convido o senhor Avelino Moreira de Araújo, diretor-presidente do Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, taxistas e transportes rodoviários autônomos de bens de Minas Gerais. Convido o senhor Leonardo Torres Ribeiro, presidente da Cooperativa de Transporte dos Motoristas Autônomos da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Grande BH, limitada como táxi. Convido o senhor Durval Prado Cunha, diretor-presidente da Ligue Taxi BH. Convido o senhor Giovanni Vaz Rodrigues, presidente da Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte, Cooper BH Taxi. Convido o senhor Marlos Borreiro, presidente da Colegi Brasil, presidente da Colegi Brasil. Passa sua palavra para o autor do requerimento, deputado professor Wendel Mesquita, que deu origem a esta reunião para tecer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Deputada Rosângela Reis, quero agradecer, deputada presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, comissão essa que apresentamos este requerimento. É uma pauta que já vem de muitos anos, deputada Rosângela, que se diz respeito à questão do diálogo das praças. Tivemos aqui uma última audiência pública nessa casa no ano de 2014, então já fazem cinco anos que não tem nenhuma audiência nessa temática. E, como vereador da cidade de Belo Horizonte, que fui até o ano passado, estive muito à frente das questões do táxi. e, lá na Câmara Municipal, durante seis anos, como vereador, tivemos a oportunidade de debater e construir vários temas no que diz respeito ao táxi, que é o transporte individual de passageiros. Então, aqui, antes de entrar no tema específico dessa audiência, quero cumprimentar e agradecer à senhora, deputada Rosângela Reis, por ter acatado este requerimento e a essa comissão, por ter aprovado, de forma unânime, este requerimento tão importante para o debate que iremos fazer nessa manhã. Quero cumprimentar o amigo, o vereador Jair de Gregório, da Câmara Municipal, tivemos juntos lá, enquanto vereador, uma pessoa do bem, que tem feito também um trabalho muito grandioso no segmento do táxi, esteve agora à frente, junto com o sindicato, com tantas outras lideranças na articulação do projeto de regulamentação do transporte individual. Então, é um prazer recebê-lo nessa casa, vereador Jair, sabedor do seu conhecimento, da sua conduta, da sua construção. Fico muito feliz de poder recebê-lo aqui na Assembleia. Quero cumprimentar aqui o Avelino, que é presidente do SINCAVI, do sindicato que representa a categoria, também um grande amigo, uma pessoa que também vem desenvolvendo um trabalho grandioso à frente do sindicato, vem acompanhando todas as temáticas e tem sido um timoneiro nessa construção, trazendo várias outras lideranças do segmento para debater, para construir. Então, muito obrigado, Avelino, pela presença aqui. Quero agradecer os deputados aqui, Fernando Pacheco e o deputado Marquinhos Lemos. Tenho a honra de estar também lado a lado com Marquinhos, na Comissão de Cultura, não é, Marquinhos? Então, muito obrigado aos senhores deputados por estarem aqui também conosco nesse importante debate nessa manhã. Também quero aqui agradecer, deputada Rosângela Reis, as cooperativas aqui presentes. Então, está aqui o Leonardo, que representa aqui a Comotax. Então, seja bem-vindo, Léo. Também um grande aguerrido na causa do cooperativismo, na causa do táxi. E cumprimento também o Durval, que é o presidente da Ligue Táxi. Muito obrigado, viu, Durval? Sabedor também da sua construção, como líder no movimento cooperativismo e também no segmento do táxi. E, por último, cumprimento aqui o DR, através do seu diretor, que está aqui hoje representando o presidente. Então, já estive com o Anderson, que é o diretor de fiscalização, já estive com o Anderson lá no DR, junto com o presidente. Tivemos a oportunidade de tratar no DR com o presidente sobre esse assunto das praças. E o que eu quero aqui rapidamente colocar é que hoje, deputada Rosângela, acho que o mais importante dessa reunião é que aqui a gente possa construir um acordo entre a Praça de Belo Horizonte e a Praça de Confins. Hoje, a gente sabe, eu tive a oportunidade de conversar muito, eu sempre ando de táxi, quando não estou no meu próprio carro, estou no táxi. Recentemente, eu peguei um táxi metropolitano e vinha conversando com o motorista. E perguntei a ele, apesar de já vivenciar ali o ambiente do aeroporto de Confins, mas perguntei para ele, qual é a sua opinião de fazer um convênio do táxi de Belo Horizonte poder pegar aqui o seu passageiro. Não parar no ponto do táxi, não é isso. Pegar o seu passageiro. Ele falou, eu sou a favor, porque eu prefiro que o táxi pegue o passageiro que é dele do que um outro transporte, que não está aqui dentro da nossa construção, transporte por aplicativo, que não está dentro da nossa construção, da legalização, do que eu acredito, venha cá e pegue como está acontecendo. Então, eu achei muito interessante isso. Por quê? Porque já está tendo uma construção de Belo Horizonte com Confins. Eu mesmo participei ativamente dessa construção quando o táxi de Confins e Lagoa Santa quis usar ali a pista do MOVE, o que foi muito importante para as cooperativas de Lagoa Santa e de Confins. porque, antes, o táxi vinha do aeroporto pela pista convencional, trazendo um prejuízo. E, naquele momento, ele vindo pela pista convencional, ele não tinha ali, naquele instante, uma diferenciação que ele precisava ter da concorrência, muitas vezes, desleal que vem acontecendo. Então, Belo Horizonte, Pavelino, Sindicato, as lideranças, as cooperativas que residem, que têm CNPJ em Belo Horizonte, nós conversamos, e todas elas, naquele instante, foram favoráveis a essa construção, que o táxi de Confins e Lagoa Santa pudesse usar a pista do MOVE. Porque, se não houvesse essa concordância, se não houvesse essa concordância, não teria sido liberado pela prefeitura naquele momento. Só houve a liberação porque teve essa convergência das lideranças de Belo Horizonte, do sindicato, para que o táxi de Confins pudesse fazer o uso da pista do MOVE. E isso tem feito diferença. Eu acho que... Tem alguém aqui de Confins? Quem aqui está? Está aqui de Confins. Eu acho que vocês sabem essa diferença que aconteceu após essa liberação. Então, hoje, aproveitando aqui a presença dessa importante comissão, dos deputados aqui, Rosângela Reis, Fernando Pacheco e o Marquinhos, aproveitando a presença do nosso diretor do DR, que é o diretor de fiscalização, ficaria muito feliz se nós pudéssemos sair daqui com uma construção de um conveniamento. Nem digo a integração, porque talvez a integração não seja o ideal, talvez a integração não seja o que vai agradar Confins, Lagoa Santa e Belo Horizonte, porque a integração permite que você possa rodar naquele município, possa parar nos pontos de táxi daquele município. E eu acho que não é esse o objetivo principal lá da ponta. Eu acho que o mais importante seria um conveniamento de Belo Horizonte com Confins, para que os motoristas de Belo Horizonte pudessem pegar os seus passageiros, não parar nos pontos. Eu acho que também não há convergência para usar essa integração na parada dos pontos de táxi do aeroporto, mas que pudessem pegar, e que os motoristas de Confins também pudessem pegar seus passageiros aqui em Belo Horizonte, sem precisar parar em pontos de táxi. Eu sei que muitos motoristas têm passageiros em Belo Horizonte, e é muito oneroso no momento que a gente está vivendo, no momento de crise, Rosângela, tantos motoristas que dedicaram anos e anos, 15, 20 anos no táxi, estão abandonando o táxi, e não tem condição, hoje, com o mercado de trabalho restrito, o motorista que está aí com seus 55, 60 anos, mais de 20 anos de táxi, como é que ele vai sair do táxi e buscar uma outra atividade? Até quem está saindo da universidade agora, está tendo dificuldade nesse mercado, no momento que a gente vive no Brasil, Então, nós precisamos encontrar uma saída, nós precisamos fortalecer, já estamos passando por uma crise gigante. Quando vieram os aplicativos, como a Uber, que veio de fora, arrecada o imposto, e aqui não fica esse imposto, a gente aí lutando há tanto tempo para minimizar. Isso eu lembro, quando começamos a tratar em 2013, eu saía aqui nos pontos de táxi de Belo Horizonte, falava com os motoristas, gente, nós temos que já pensar nessa regulamentação, porque está chegando um aplicativo aí, os motoristas falavam comigo, professor, não preocupa com isso, não, vamos lutar pela pista do móvel, porque isso aí não vai para frente, não. Eu falava, gente, isso em 2013, Avelino, eu já demonstrava essa preocupação, e a maior parte dos motoristas, naquele momento, nem estavam preocupados com o aplicativo, não. Agora, hoje, a realidade, hoje bateu na porta, alguns anos, bateu na porta essa realidade, e essa concorrência desleal, desleal, por quê? Porque o táxi hoje tem toda uma regulamentação, o táxi hoje tem uma fiscalização, o táxi, não vou voltar aqui, porque é um assunto que já ficou bem discutido, e todos aqui concordam do que eu estou dizendo. Mas, agora, nós temos que olhar para frente, não adianta olhar mais para trás. O tempo passou, a lei já está aí, foi sancionada, os vereadores na Câmara, eu não estava mais na Câmara, porque eu fui eleito, mas acompanhei de perto, o Jair sabe, participei de todas as reuniões, no dia da votação, eu estava lá, acompanhando de perto, mas, antes disso, fizemos um trabalho. O que foi, o que pôde ser feito, eu tenho certeza que foi, Avelino, Jair, os outros vereadores que estavam envolvidos, fizeram o melhor que puderam. Então, agora, nós temos que olhar para frente, o que podemos fazer para fortalecer o segmento. E não adianta a gente ficar dividido. Eu acho que a última audiência foi em 2014, porque é um tema espinhoso, porque eu acho que as pessoas ficam evitando de tratar os temas espinhosos. E, para concluir, nós não podemos evitar de tratar os temas que estão latentes aí. A gente tem que discutir, chegar a um acordo. Se chegarmos a um acordo que, não, não queremos nem o convênio, paciência. Eu acho que quem decide isso não sou eu. Eu estou aqui como deputado e, como sempre, representei o segmento do táxi e não abro mão disso, não abro mão. Acho que, na vida, a gente precisa ter lado, deputada Rosângela Reis, e eu sempre tive lado, assim como a senhora também galgou tanta história na política por isso, por ter opiniões fortes e com lado na política. Então, o meu lado é o táxi. Nunca escondi isso. Então, eu estou aqui hoje para poder contribuir, Avelino, Jair de Gregório, para poder contribuir e ver se é possível, Caldeira. Quero cumprimentar aqui o Caldeira, né? Eduardo Caldeira. Está aqui também o... Como é que a gente chama aqui? Da Abra... Nosso amigo ali, o Estevam. Cumprimento aqui o Estevam. Cumprimento o Cláudio aqui. Aqui te convido também para estar na mesa com a gente. Cláudio, você está aqui, por favor, Copertac. Então, estão aqui várias lideranças do táxi. O que eu quero... Marquinhos está aqui também presente. Cumprimento o João, diretor do sindicato. Depois vou enumerando as outras lideranças aqui presentes, para eu não esquecer ninguém. Mas o que eu queria poder construir é ser mesmo um timoneiro na possibilidade de fazer algo para melhorar para todos. Nós não queremos aqui prejudicar o taxista de Confins, de forma nenhuma, nem prejudicar o taxista de Belo Horizonte. Então, pelo que eu conversei e dialoguei nos últimos meses, eu percebi que o conveniamento, então, só para terminar, o conveniamento, essa possibilidade do táxi de Belo Horizonte poder pegar o seu passageiro sem parar no aeroporto, nos pontos, e o táxi de Confins e Lagoçã, que saem do aeroporto, poderem também pegar o seu passageiro em Belo Horizonte e voltar, isso seria uma construção mais justa para todos, porque o custo é muito grande. O motorista sai de Belo Horizonte, vai para Confins, às vezes ele tem ali um cliente que estava ali aguardando, que às vezes o aplicativo ia pegar, não é um cliente que ia para o táxi, presta atenção, não é um cliente que ia para o táxi que estava parado ali no ponto. Qual o mal há dele trazer esse passageiro e minimizar o custo que ele vai ter de vir vazio? E, ao contrário também, qual o mal há do taxista de Confins e Lagoa Santa pegar um passageiro aqui de Belo Horizonte, que não iria para o táxi que está parado aqui em Belo Horizonte, talvez iria para o aplicativo, levar para minimizar o custo dele de voltar vazio, sendo que há uma diferenciação da pista do MOVE. Então, vamos tentar fazer essa convergência, se for possível. O DR, só para deixar aqui a parte jurídica bem clara, já fizemos um estudo, quero aqui agradecer a nossa assessoria, a doutora Bruna, o DR pode, pode sim, juridicamente falando, deputada Rosângela Reis, construir uma portaria, ele tem essa autonomia de fazer esse conveniamento do intermunicipal. Então, podemos sim construir, via DR, com os órgãos municipais, com o BH Trans, com o órgão municipal de Confins e Lagoa Santa, pode-se construir uma portaria para um convênio dessa natureza. Então, vamos aproveitar hoje aqui essa importante comissão, com a presença da nossa presidente, Rosângela Reis, dos deputados aqui, Fernando Pacheco, do nosso diretor do DR, para que a gente possa dialogar e, quem sabe, Avelino, sairmos daqui com esse convênio, que eu tenho certeza que vai minimizar o impacto financeiro de Confins, Lagoa Santa e Belo Horizonte. Muito obrigado, deputada. Essa presidência registra a presença do senhor Roberto Félix de Souza, diretor de transportes da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, representando... A Cotran. Ah, sim. Representando a Cotran, a cooperativa de táxis. Quero convidar o senhor para fazer assento aqui à mesa também, senhor Roberto. E eu quero dar as boas-vindas a todos os convidados aqui presentes. Nós temos aqui uma extensão da mesa, nas primeiras cadeiras aqui, as lideranças, as representações que aqui não foram registradas, gostaria de convidá-los. E quero dizer, da minha alegria, de poder realizar essa audiência pública nesta comissão, parabenizar também o deputado professor Wendel, que abraçou essa causa já há alguns anos, já está por dentro, e pela coragem de trazer esse tema para a Assembleia Legislativa, professor Wendel, e de trazer a discussão, esse acordo, que é tão importante, e que depende das partes, depende das partes, para que possa aqui, sair daqui, quem sabe, com um resultado positivo, e que possa beneficiar toda a classe. São pessoas que já estão há anos no serviço do TAC, são pais de famílias, pessoas trabalhadoras, e pessoas que estão aí nessa competitividade, realmente, com os aplicativos, que hoje não tem como mais, com a mudança que teve, tecnológica, não teve como poder aí, segurar, poder conter essa evolução tecnológica que teve ao longo desses anos. Então, eu quero aqui parabenizar, quero ouvir muito, estamos juntos com a causa, pode contar com essa comissão, para que, havendo algum encaminhamento, que possamos encaminhar também, cabe ao governo do Estado, o representante está aqui, do governo do Estado, cabe ao governo do Estado, realmente, e ele tem a competência de fazer essa melhoria no serviço, nessa organização do serviço rodoviário, e é importante que o representante esteja aqui. Então, nosso muito obrigado por estar aqui representando o DR, o nosso diretor do DR, e que é uma autoridade aqui, nesse serviço, é do transporte no Estado de Minas Gerais. O nosso muito obrigado a vocês que vieram para discutir esse tema nesta comissão. Quero registrar a presença do senhor Eduardo Pinto Coelho, e o presidente da cooperativa mista de transporte de táxis especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves Confins, da Copertramo. Registro também a presença do senhor Giovanni José Rodrigues, presidente da cooperativa e prestação de serviços de motorista autônomo de táxis convencional da região metropolitana de Belo Horizonte. Minas Táxis. São muitas as cooperativas, são muitos os serviços. Estou vendo aqui que são muitas organizações que existem aqui em Belo Horizonte e é importante na região metropolitana. Vocês estão de parabéns por estarem organizados. e eu gostaria de convidar o senhor Eduardo Pinto Coelho, presidente da cooperativa mista de transporte, para fazer assento aqui também à mesa. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até oito minutos para suas explanações. Posteriormente, dará início aos debates. Vamos colocar cinco minutos para cada fala. Registramos a presença do senhor Fernando Elias Reis Costa, representando a Prefeitura de Confins, diretor jurídico. convido o senhor Anderson Tavares, Abras, diretor de fiscalização do Departamento de Edificações do DR, para que faça suas considerações iniciais. Bom dia, deputada Rosângela. Bom dia, senhores deputados, deputado Wendel, demais membros da mesa e todos presentes aqui, os que nos acompanham pela TV. Primeiro, agradecer o convite. Nós estamos passando por um momento em que eu acho fundamental a comunicação, nós temos trabalhado muito para isso, para divulgar, para, inclusive, fazer um trabalho educativo, um trabalho de orientação, pois, como foi falado aqui, foi citado, existe hoje o sistema de transporte, ele tem surgido novos atores, um dos novos atores, inclusive, é o aplicativo, e existem as demandas dos prestadores de serviço, e, nesse meio, nesse contexto, nós temos todo um regramento. Nós temos a legislação federal, o Código Transbrasileiro, nós temos a legislação estadual, e, como o deputado Wendel comentou aqui, citou, existem as competências do DR, e eu gostaria de salientar só alguns detalhes. Acho muito importante isso, deputado, a gente procura sempre de construir laços, ou melhor, construir parcerias para conseguir melhorar a qualidade de serviço, e esse é o foco do DR, esse é o foco do Estado, esse é o foco da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Quando o DR desempenha as ações de fiscalização, nós estamos preocupados com a qualidade e a segurança do serviço que é prestado para o usuário, e até é curioso, como, por exemplo, foi falado aqui, a situação de você possibilitar ao motorista de táxi, ele pegar, às vezes, um passageiro que ele não vai parar, que ele vai pegar um passageiro que estaria retornando, e a gente tem trabalhado muito isso até como trabalho educativo. A segunda-feira, agora, entra em vigor uma mudança no Código Transbrasileiro, e a gente tem buscado educar e orientar, muito mais orientar até o usuário, porque, quanto ao clandestino, às vezes, um usuário, e hoje isso é muito comum, as pessoas, elas utilizam o transporte clandestino sem perceber. quando utilizam Uber ou qualquer outro aplicativo, às vezes, a pessoa faz um deslocamento inicial via um aplicativo, e depois, o deslocamento de retorno é feito sem vínculo nenhum, e isso aí é um transporte legal. E as pessoas, às vezes, falam, ah, não, mas eu estou fazendo dentro, eu usei um transporte legalizado, então, a gente tem muita preocupação de conscientizar a sociedade para isso. Para o nosso assunto aqui específico, vale destacar que nós temos a legislação estadual que trata do transporte de táxi metropolitano, então, já existe um regramento disciplinando o transporte metropolitano, e nós temos também a nossa limitação de competência, nós temos a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que é responsável por gerenciar todo o sistema de transporte de passageiros metropolitano e intermunicipal aqui no Estado de Minas Gerais. Então, de forma, assim, bem objetiva, senhores deputados e demais presentes, temos todo interesse em ouvir, entender a demanda, verificar o que é possível fazer para torná-la operacional, se isso é possível, sem também conflitar com o que já existe. Nós, eu acho muito interessante o que foi falado, nós temos que construir uma solução que não prejudique ninguém, que a gente consiga somar, eu acho que esse é o objetivo. E, nesse sentido, o DRMG está à disposição, a Secretaria de Infraestrutura acabou que não foi convidada para esse evento aqui, mas irei reportar para eles também, porque eles são, possuem um papel fundamental nesse contexto de todo o trabalho aqui, e salientar que o DR está à disposição nesse tema. Agradecemos, senhor Anderson, pelas suas considerações iniciais, e convido nesse momento o senhor Avelino Moreira de Araújo, diretor, presidente do Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos, para suas considerações iniciais. Primeiramente, bom dia ao professor Wendel, a deputada Rosângela Reis, e, em nome dessa bancada, cumprimento aos demais, e também parabéns aos presentes aí, senhores e senhoras. Pois bem, o táxi, quando ele vai buscar o seu cliente no aeroporto internacional de Confins, muitas das vezes ele é apreendido, muitas das vezes ele é multado. E teve casos que o taxista, até com liminar de transbordo, esse taxista, ele ser multado também pelo CTB. Deixo aqui, nesse exato momento, ao Anderson, diretor do DR, que, enquanto a gente não avance mais, que olhe essa questão, olhe essa questão também o deputado Wendel, junto com a Polícia Militar, porque, enquanto não acontece uma situação, quem é prejudicado nesse momento é o taxista. Poderia estar acontecendo isso aqui em Belo Horizonte, porém, aqui é um gargalo muito grande e lá é um funil. Nós temos aí a Lei 19.445, que ela fala do transporte intermunicipal e fala da situação onde esse profissional acaba sendo do clandestino. Teve uma mudança no artigo 230, que passa de grave para gravíssima e aumenta em cinco vezes a pontuação. O artigo 231 mudou de média para gravíssima e, nos dois casos, a remoção do veículo. O que nós buscamos na realidade, antes mesmo da nossa grandiosa categoria, é o bem do nosso cliente. é o nosso cliente que é a existência do nosso serviço diário. Se hoje nós pudermos buscar esse cliente que, porventura, ele quer voltar com esse taxista de Belo Horizonte, seria plausível esse taxista ir lá buscar o seu cliente e vice-versa com fins aqui em BH. nós não estamos pedindo muito. O que nós estamos pedindo é uma situação de equidade. Não estamos falando aqui de unificação, como é com Sabará, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves. Não. O que nós estamos falando aqui é de uma parceria. Não é ninguém parando no ponto de ninguém, não é ninguém fazendo ali, abre aspas, uma concorrência direta parando na cidade do outro. Não, não é isso. O que nós estamos buscando é uma parceria. E quem ganha com isso é o cliente. Nós temos que ver e entendermos que nós temos uma irmandade. Todos nós somos taxistas em qualquer parte de Minas, em qualquer parte do Brasil. Hoje, infelizmente, nós temos um caos instalado e, muitas das vezes, permitido pelo poder judiciário. O que nós buscamos, deputado Wendel Mesquita e também aqui, falando novamente ao Anderson Oliveira e falando aqui ao Jair de Gregório, o que nós buscamos, nada mais, nada menos, que é a mediação de um conflito. É inadmissível uma praça vizinha que acaba usando os corredores, nós não termos aí uma situação de equilíbrio. Muito obrigado. Agradecemos, senhor Avelino Moreira de Araújo, pelas considerações iniciais importantes aqui trazidas, que realmente é preciso buscar a parceria e não a unificação. poder aqui trabalhar uma integração e unir forças mesmo. Convido o senhor Giovanni José Rodrigues, presidente da Cooperativa de Prestação de Serviços de Motorista Autônomo de Táxis Convencional da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para que faça suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estarmos podendo expressar que é importante para a nossa categoria de Lagoa Santa e Confins. E eu quero alientar a todos, está sendo buscada aqui uma solução onde há um grande problema também. Foi feito recentemente uma pesquisa pela BH e Port, onde nós, taxistas de lá, ficamos com uma parcela das corridas, que são de 400 corridas diárias, com apenas 289. Essa pesquisa está no site da BH e Port. Eu queria entender como uma praça como essa, onde os taxistas de Lagoa Santa e Confins não estão fazendo todo dia uma corrida para levar o seu pão para casa, vai conseguir fazer mais uma integração. Hoje, eu não vejo o aeroporto de Confins como uma tábua de salvação para a grande BH. Os aplicativos, eles sim tiraram o nosso trabalho. Por mais que nós estamos aqui falando que as corridas de aplicativos da nossa cooperativa seriam a salvação para o nosso trabalho, ela não está sendo no aeroporto de Confins. Porque onde um aeroporto que faz 400 corridas diárias tem 606 táxis, somente 289 prestam serviço por dia, como vai ser a salvação. Outra coisa que eu quero falar com os senhores, que na portaria que foi sancionada no Diário Oficial de 15 de maio deste ano, ele cita que a praça não pode ser integrada mediante o convênio do móvel. Hoje, passar pela pista do móvel, não pode ser uma troca de moeda, nem por causa do serviço e nem por causa da demanda. A demanda do aeroporto de Confins, o professor Wender foi lá, os senhores usam várias vezes o aeroporto, e tem esse problema de clandestinos convidar os senhores a pegar o carro. Se não conhece a pessoa física do senhor, eles vão chegar, vão oferecer o táxi para o senhor, você vai ver que é um carro clandestino, é um carro particular que está levando 50% das corridas em Confins. O que acontece é o seguinte, a gente não pode colocar em Confins essa salvação. Confins tem um público? Tem, mas esse público, o táxi credenciado, o táxi que está lá há 20 anos, não está conseguindo levar essa demanda por causa dos aplicativos. Essa questão de um poder ir e outro poder voltar, o senhor, até quero agradecer em 2014 pelo trabalho pelos táxis, foi feita uma parceria com os táxis de Belo Horizonte, mas o que acontecia naquele momento? Lá nós temos o hábito, senhores, de ficar em média de três a quatro horas esperando uma corrida. O taxista fica, naquele tempo era três a quatro horas, hoje são seis horas para dar uma corrida, por isso não estamos alcançando as corridas diárias para cada um, tem pai de família, tem motorista com prestações atrasadas, com falta, com necessidade de levar o pão para casa, porque não estamos dando corrida. Hoje, esperando seis horas, eu quero entender qual o táxi que vai estar lá e não vai sucatear o preço da corrida para vir embora onde ele tem trabalho, que é a Praça de BH e vai deixar o taxista lá, não mais seis horas, mas oito horas esperando para ter uma corrida justa. Hoje, nós temos que pensar que, se houver essa integração, nós vamos ter o direito de baixar mais a corrida, eles terão o direito de baixar muita corrida e nós que fazemos uma por dia ou talvez nem fazemos aquela no dia, não conseguiríamos trabalhar. É justo, é justo se esse serviço tivesse demanda para todos, mas não há. E você, irmãos, a gente não tem que entender que a pista do móvel, ela é uma moeda de troca, ela foi feita para beneficiar o passageiro. O passageiro, ele precisa chegar mais rápido e valorizar o táxi. ok, no ponto de vista pode ser que não seja para vocês, mas o táxi, tem que lembrar que nós estamos na mesma situação. O que nos afringe hoje não são os taxistas, são os clandestinos. Vai ter agora, a partir do dia 7 de outubro, juntamente com a UDR, Polícia Militar, as prefeituras sedentes do aeroporto, um trabalho onde vai conter o clandestino. Por que eles vão conter o clandestino? Porque o clandestino é que está tendo corrida no aeroporto. O clandestino é que está levando 50% dos passageiros lá. Então, eu pergunto a vocês, como nós vamos fracionar essa praça? Como essa praça pode salvar o serviço de táxi da Grande BH? Eu quero dizer para vocês que é com pesar, porque eu sou taxista há 20 anos, e quando eu ganhei a minha concessão por uma licitação, me disseram a seguinte coisa, senhor Giovanni, a sua licitação terá direito de rodar no aeroporto de Confins e voltar de Belo Horizonte vazio. Ninguém que ganhou uma licitação no município está prometido ou ofertado para ele transitar no outro município. Então, essa versão do aplicativo, ela não dá direito, e nós temos leis estaduais, federais e municipais que falam que nós temos que originar a nossa corrida no município licitado. Senhor Giovanni, conclua, por favor, que nós temos quase sete minutos de fala já. Ok, então, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, lembrar a todos que nós não estamos aqui travando uma briga para garantir o melhor serviço da praça, nós estamos aqui para garantir que você fique ciente que o aeroporto não tem uma demanda suficiente para toda a grande BH e ele não pode ser a talva de salvação de todos. Tenha um bom dia. Agradecemos, senhor Giovanni, pelas considerações iniciais aqui trazidas, importantes dados aqui. Convido o senhor Glauber Marcos Borges, presidente da Copa Taxi. Bom dia, eu sou Giovanni, é da Minas Taxi? Ah, então tá, bom dia a todos aí. Meu nome é Cláudio, eu sou presidente da Copa Taxi. Eu vou dar a minha opinião, que a gente está no ramo já, eu sou presidente da Copa Taxi, estou com o presidente há seis anos, então, a gente encarou essa casa dos aplicativos com outros olhos. A primeira coisa que nós vimos, quando vimos que eles estavam tomando conta, nós chegamos a aplicar o desconto dos 30%. E isso hoje é a razão do nosso sucesso, não é porque nós somos lindos, não, é porque nós temos a palavra mágica. Hoje nós chamamos 130 mil corridas por mês, e eu tenho lá 500 parceiros, tenho 440 cooperados, inclusive eu compartilho com a Minas Taxi e com a Coperfins. Recentemente, nós assumimos uma cooperativa de Betim, que também estava fechando, melhor, fechou, e nós compartilhamos também, já tenho parceria em Curvelo, Diamantina e Goiânia. Então, o caso da Coperfins mesmo, vou dar a minha opinião, eles tinham que ter unificado há muito tempo, igual fez com a Guaricópia em São Paulo, uma cooperativa lá de 700 carros, a cota deles chegou a valer um milhão. Então, talvez o problema mesmo está no taxista. Eles olham muito para o ego deles, foi feito, tentou fazer, na sentença, fazer essa parceria também de unificação, logo quando nós entramos na cooperativa, não teve jeito. Entendeu? Então, acho que o problema está, é com nós mesmos, de não cedermos, nós devíamos ter criado um aplicativo único para todos atenderem, igual tem esse aplicativo aí, que virou referência, vou citar até o nome, coisa que eu não gosto, Uber, 99, todo mundo sabe disso, mas não tem um aplicativo de taxa, o da Copertax mesmo, que a gente chama a média de 70, 80 mil corridas por mês lá, mas muita gente não conhece, olha que eu gasto 30 mil todo mês com publicidade, no AdWords, no Facebook, no Instagram, muita gente não conhece o nosso aplicativo e a gente realmente está com problema de atendimento, nós não estamos dando conta. Todo dia eu mando uma média de 350, 500 corridas para os parceiros e eu deixo 350, 500 corridas sem atendimento, por falta de carro. Então, a nossa cooperativa é tecnologicamente moderna, o nosso aplicativo não é o essencial, mas está bombando, está chamando bem, está funcionando bem, então, eu acho que o problema está conosco mesmo, estrutural mesmo. Entendeu? A gente tinha que ter um aplicativo, sei lá, Taxi BH, e todo mundo sabe que Taxi BH é o Uber da vida, essa 99, Cabify, entendeu? Que a gente tem que ter o diferencial, talvez com esse 30%, eu tenho hora que eu comento lá com meus parceiros, para a gente tirar essa bandeira 2 do fim de semana, eu sei que muito é contra, porque a bandeira 2 já era para ter tirado isso há muito tempo, e esse nome, para nós, é aterrorizante, porque 2 representa o quê? É o dobro, 50%, e é 20% só do trabalho da tarifa. Então, a gente tem que tirar essa bandeira 2, talvez, do fim de semana, para a gente voltar a rodar o fim de semana, que a minha coopertaxi na nossa cooperativa, durante a semana está bombando, chamo 5 mil corridas por dia, mas vai dando sábado, duas horas da tarde, até domingo, 6 horas da manhã, meu movimento estenta, e antes a gente ia embora 3 horas da manhã, deputado, foi um dó de ir embora, de tanto que chamava, entendeu? Então, o nosso problema até é conosco mesmo, de nos reunirmos, criar um aplicativo, o sindicato até tentou, não deu certo, ou teve uma outra, uns outros cooperados aqui também, uns outros, para que se estentarem, eu dei apoio para eles, eu falei a seguinte frase com eles, e eu estava disposto a ajudar e compartilhar com eles, se o seu aplicativo deslanchar e a coopertax quebrar, eu estou feliz, porque o sistema táxi foi salvo, entendeu? Então, a gente tem que preocupar, mas é com isso mesmo, de olhar para o nosso lado, não cada um ficar olhando para o seu umbigo e ficar prestando atenção aí que um está fazendo, critica a coopertax porque dá desconto, mas a nossa cooperativa está deslanchando, não é por causa do desconto, não é porque nós andamos de todo mundo de camisa branca, muitos trabalhos de gravata mesmo, não é por causa disso, é por causa da palavra mágica, que chamamos de desconto de 30%. Tem algo que eu tenho lá, 50 corridas na pendência, lá guardando, dessas 50, 48, a gente chama Taxphone, que é o desconto do aplicativo. Então, acho que a gente criou, precisava, sim, de ter, talvez eu já até conversei com o Avelino algumas vezes, a gente, com o Avelino, tem a credibilidade da turma para criar esse aplicativo, porque se qualquer um for criar, o Marquinho ou o Frangão que for criar, vai falar que ele está querendo ganhar dinheiro, está querendo ficar rico, depois ele vai vender isso para outra pessoa lá, não, o sindicato tem a credibilidade, ou a prefeitura, para ter, isso é igual que nós tivemos, eu tive lá na reunião semana passada, falam muito do Taxi Rio, mas o Taxi Rio já está, deixou para lá, porque não tem quem cuida, entendeu? Então, eu conversei muito com os motoristas lá, você vai, procura se interagir, não está esse abraço-tempo todo lá, por não ter ninguém para tomar a frente da coisa. Então, acho que o nosso problema todo está, é conosco mesmo, é conosco mesmo, e tem uma liderança que cria esse aplicativo, com o nome, sei lá, Taxi BH, e a gente, o Taxi, hoje, com essa modernidade, tem horas, igual eu estou falando para a senhora, que a gente, o senhor também, a gente está lá em Diamantina, atendendo lá, com o aplicativo nosso daqui, em Betim, a cooperativa que fechou lá, tem lá quase 50 empresas, as empresas estavam apavoradas, tinham 10 carros na cooperativa, eles pagam quase 2.500 de mensalidade, fomos lá, fizemos uma parceria, não querendo as corridas de Betim, pegando os carros de lá, já temos 50 carros de Betim, já atendendo as corridas deles lá, e colocou o telefone dele na nossa central. Nós não somos assim, é egoísta, nós estamos querendo a praça deslanchar. Então, você vê que eu estou aberto lá para os agregados lá, poucos vão, eu tenho 440 agregados só, muitos lá não atendem, você vê que eu cancelo, esse mês eu cancelei 12 mil corridas, 12 mil, e mandei 12 mil para os agregados ainda. Então, você vê que se eu, isso aí me deixa, eu brinco até com os meninos de cabelo em pé, porque 12 mil, se pelo menos a metade tivesse sido atendido, mas 6 mil clientes falam bem da minha cooperativa. Então, eu acho que o nosso problema está conosco mesmo. Agradecemos as considerações importantes aqui, trazidas pelo senhor Cláudio. Realmente, a questão estrutural, nós temos que estar refazendo e buscando aprimorar dia a dia. Isso não é só da classe de vocês, é de todas as áreas, porque as mudanças, elas vêm e são constantes. Então, é encontrar soluções aí, em meio a esse caminho aí, que nós estamos buscando. Convido o senhor Leonardo Torres Ribeiro, presidente da Cooperativa de Transportes dos Motoristas Autônomos de Táxis da região metropolitana de Belo Horizonte. Como táxi. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar ali o senhor Giovanni. Sr. Giovanni, senhor, a gente tem uma parceria ali junto da Comotax, mas eu não te conhecia, eu tenho mais contato lá com o Leandro, então, prazerão. A Comotax, gente, 80% das corridas da cooperativa são pessoas jurídicas, certo? Nosso público maior, 80% das corridas, é pessoa jurídica. Então, nós hoje, em Confins, nós temos até a parceria, até mesmo com a Minas Tax, já tivemos com a Cooper Tramo, hoje estamos com a Minas Tax, de os nossos passageiros que chegam lá são atendidos pela Minas Tax hoje. E, da mesma forma, uma grande parte dos passageiros da Minas Tax, que tem demanda aqui em BH, quem atende é a Comotax. Então, o intuito nosso, na verdade, em relação a isso, é nós podermos atendermos a essa demanda que nós temos lá em Confins, os carros nossos poderem atender e os deles atenderem aqui. Foi bem claro isso aqui, colocado pelo professor Ueno. Então, hoje, eu até estive conversando com o Leandro lá, ele até me perguntou, em relação à Cooper Tax, em relação aos agregados, porque ele me falou que ele, o medo deles, de vocês também, em relação a isso, a essa integração, é de não ter o atendimento dentro da cidade de Lagoa Santa, porque vocês estão com a demanda grande lá dentro, certo? E ele tem medo de faltar carro lá, dos carros de lá descerem para cá para poder ir com o passageiro e ficarem aqui esperando uma outra corrida para voltar. Só que a intenção não é essa, não é ficar rodando aqui, é apenas você. Se você tiver um passageiro aqui para ser atendido, você vir e pegá-lo, não é ficar rodando dentro da praça. Entendeu? Então, eu penso comigo que, hoje, isso seria muito bom, pelo menos para as nossas duas cooperativas, porque vocês têm a demanda sua aqui e nós temos a nossa demanda lá. Entendeu? Então, eu ia atender o meu cliente e você o seu. Então, eu não vejo, assim, problema em relação a você falar que nós vamos, que vai diminuir o número de corridas suas lá. Então, isso aí seria uma parceria muito boa, pelo menos para a Comotaxi e também acho que para MinasTaxi. Mas é isso, não tem muito o que falar mais, porque todo mundo já colocou suas... tudo que tinha que ser falado aqui. Obrigado. Agradecemos as considerações do senhor Leonardo Torres. Eu acho importante, Leonardo, realmente essa sua posição de poder trabalhar essa parceria. Então, essa posição é importante aqui na construção do diálogo. Então, obrigado pela participação. Convido o senhor Durval Prado Cunha, diretor-presidente da Ligue Taxi BH. Bom dia a todos. Eu acho o seguinte, o mundo mudou, o cenário que nós enfrentamos hoje é de extrema competição, a tecnologia está presente em nossas vidas e, no entanto, o Taxi ainda, ele não abarcou toda essa tecnologia que está disponível. O que eu entendo é o seguinte, nós temos que usufruir da tecnologia para gerar uma competição mais justa com os aplicativos aí que nós estamos enfrentando. Eu acho que é por meio da mudança da legislação, por meio da revisão da situação, é que a gente consegue unir o grupo Taxi em prol da categoria de fato. A Ligue Taxi, ela atua no mercado corporativo, assim como a Comotax, assim como a Cooper Taxi. E nós temos diversos clientes que utilizam o Taxi aqui em Belo Horizonte. A Assembleia mesmo é a nossa cliente lá. Nós ganhamos a Assembleia por meio de uma licitação. Quando você faz uma disputa na licitação, você faz uma disputa pelo preço. Então, nós temos um preço diferenciado para a Assembleia, nós temos um preço diferenciado para diversas empresas. E essas empresas, elas também nós temos que disponibilizar um meio de pagamento digital, que hoje é o que está sendo utilizado. O nosso cliente, quando nós levamos para Confins, é muito tranquilo, ele faz todo o trajeto, e na hora de fazer o pagamento, ele vai lá, digita uma senha, e daí vai para o faturamento da empresa. Mas, quando ele volta de viagem, ele fica numa situação que é delicada, porque o preço da tarifa de Confins, ela é diferente, você tem um meio também que você não consegue integrar muitas vezes. Então, o que eu enxergo? A possibilidade da cooperativa exercer também a possibilidade de trazer o cliente dela em Confins. Entendendo que é um cliente conquistado, é um cliente que, literalmente, você tem uma situação diferenciada. E com essa situação, muitas vezes, acontece com uma empresa nossa lá o seguinte, se ela não pode voltar com a gente, ela volta com o cartão corporativo. E, com o cartão corporativo, ela volta pelo aplicativo. Então, é um cliente que poderia voltar com o táxi, mas ele volta com quem? Com o aplicativo. Então, existe também esse mercado que nós temos que analisar e entender como é que ele funciona. Então, o que eu penso é o seguinte, uma grande plataforma digital, o Glauber até colocou com propriedade aí, para poder integrar essas praças, porque é o seguinte, a fidelidade do cliente, ela vai deixar de ser aquela situação da maçaneta e ela vai passar para a plataforma, pela conveniência e também pelos benefícios. Então, eu enxergo que buscar o cliente da Ligtax, lá em Confins, é uma questão da gente ajustar a legislação. E, da mesma forma, os clientes lá da Copertramo, Cotramo, Minas Taxi e Copertins, também poderão ter essa mesma alternativa. Isso é que vai fazer a praça realmente rodar. E não a gente ficar numa disputa interna, uma disputa entre a categoria e jogando o nosso cliente para fora do nosso mercado. Por quê? Ele não consegue fazer a integração, ele não consegue pagar com a forma de pagamento que ele tem, ele busca uma alternativa. Busca uma alternativa, literalmente, ele vai para os aplicativos, longe dos nossos interesses. Então, eu entendo que repensar o nosso modelo de negócio, repensar a legislação, passa a ser fundamental e necessário, até para a categoria voltar a ter corrido em Confins, de fato. Porque, quando, se nós tivermos uma grande plataforma, se nós tivermos a prioridade para buscar o nosso cliente, mas, na hora que nós não tivermos um carro lá nosso, nós podemos colocar um carro de Confins para trazer. E, da mesma forma aqui. E a praça tem uma tendência a se autoalimentar. Portanto, eu enxergo que mudar a legislação para favorecer a categoria hoje é que é o necessário. E agradeço aí ao professor Wendel pela iniciativa, esse tema tão sensível e tão delicado, mas de sua importância de tocar nesse momento para a gente possa avançar na nossa luta aí. Obrigado. Agradecemos o senhor Durval Prado Cunha pelas considerações e convido o senhor Eduardo Pinto Coelho para que faça as suas considerações iniciais. O senhor Eduardo vai fazer uso do microfone aqui na parte lateral, porque a composição da mesa aqui já está aqui completa. Por gentileza, senhor Eduardo. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Eduardo Pinto Coelho, sou presidente da Copertramo. Eu tenho 38 anos... Senhor Eduardo, por favor, dirige mais próximo do microfone. Meu nome é Eduardo Pinto Coelho, sou presidente da Copertramo hoje. Tenho 38 anos de táxi entre o Copertramo e o táxi comum. Gostaria de cumprimentar a mesa da oportunidade nossa, principalmente o senhor diretor do DR, que eu gostaria de, inclusive, que ele nos atendesse posteriormente em uma reunião. E eu acredito no seguinte, que todas as proposições que foram feitas foram muito bem feitas mesmo, principalmente aqui do nosso colega aqui lá de Confins, do pessoal aqui de Belo Horizonte também, entende? E nós sofremos muito, nós sofremos muito, não é só com essa situação, não. A situação pior nossa, que eu acho, foi a barganha dos preços nossos, entendeu? O táxi comum em Belo Horizonte não tem um preço certo mais no taxímetro, não tem preço mais de nada, tudo é uma avacalhação danada. Eu gostaria que isso fosse resolvido de uma outra forma, de uma forma que desse ao táxi novamente aquilo que eu já tive muitas vezes aqui em Belo Horizonte e no próprio Confins. Sabe que faturei muito, ganhei muito dinheiro também. Então, é o seguinte, e hoje, o que está acontecendo? Por causa dos aplicativos que não têm respeito, eles põem um preço vulnerável em Confins, de trazer daqui para lá, de lá para cá, quer dizer, e mantém dessa maneira, assim, os clientes que eles se dizem ter. Não é por um tratamento igual nós temos aqui, as cooperativas, entendeu? E os aplicativos fazem dessa maneira conosco. Então, eu penso o seguinte, que isso tem que ser mais bem estudado com o DR, com os deputados, com o... Como é que é o nome do senhor? Esqueci. Professor Wendel, deputado. Deputado. Com o apoio de vocês todos, porque, senão, a nossa categoria, igual o nosso colega ali falou, está em extinção. E eu acho um absurdo que eu tenha 48 anos de táxi. Então, essas são as minhas considerações. Obrigado. Agradecemos o senhor Eduardo Pinto Coelho, e convido, nesse momento, o senhor Roberto Félix de Souza, diretor de transportes da prefeitura. Ah, ele é ex-diretor da Cotran. Ele está representando a Cotramo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Wendel, em nome do qual cumprimento todos aqui da mesa, os demais deputados. Olha, essa questão do... Vamos dizer a verdade, a questão do táxi hoje é extremamente complicada. Esse período todo que eu atuo no sistema, que eu fui diretor de transporte e trânsito no município de Lagoa Santa, vivenciei várias vezes essa tentativa de unificação de praças. E o que a gente percebe de um tempo para cá? É uma classe que, realmente, depois que veio os aplicativos, a concorrência predatória do transporte clandestino, é uma classe que, realmente, se a gente não se precaver, ela vai ser extinta, lamentavelmente. Mas o que mais me preocupa hoje, quando a gente fala em termos de aplicativo, o aeroporto é nacional. Aplicativo, não. Nós, hoje, temos um táxi diferenciado no aeroporto. Porque, no momento em que a gente percebe aquela ganância exacerbada da BH Airport, no sentido de faturar espaço, localizar espaço, eu venho percebendo, nesses últimos anos, um atropelamento sem precedentes. E, mesmo lá no período que eu era diretor de transporte e trânsito, em relação ao diretor da BH Airport, você vai, reúne com o pessoal, trata os procedimentos, na hora que você vira a costa, no outro dia, acontece tudo o contrário. E isso aconteceu com a questão do Uber. A Uber, no aeroporto, é um táxi diferenciado. Já que ela tem ponto fixo, para mim, deixou de ser um aplicativo. Perdeu a característica que era, realmente, um aplicativo. Que era você acionar e pedir a corrida. Não, hoje tem um ponto fixo. Então, e outra coisa que acontece muito sério no sistema, assim que houve a revitalização, a gente dava, em média, três, quatro corridas por dia. Hoje, está lá. A frota de lá de Confins, hoje, ela é superdimensionada. E, olha, que nós conseguimos provar isso por diversas vezes, até naquelas centrativas que houve de unificação da praça, na época da Copa. Nós provamos para o DR, nós provamos para o BH Trans, que não tinha condições de unificar a praça. Quer dizer, e já tínhamos tido a triste experiência na época da revitalização do aeroporto, onde fizemos o acordo emergencial, por 120 dias, ele não durou 30 dias. Mas, tudo bem, partindo para o outro lado aqui, não estamos falando na questão da unificação de praças, estamos falando na questão do aplicativo. Mas, de qualquer forma, se colocarmos a situação de Confins, hoje, não vai deixar de ser uma concorrência predatória. E, de qual maneira que eu vejo ela predatória? É claro que, na capital mineira, a condição que vocês têm, das outras cooperativas, de fazer convênio em relação a quem? A Minas Tax, a Cotramo, a Coperfins, pensar em termos de capital mineira, de fazer convênio com uma empresa aqui, é claro que vai haver uma concorrência, de certa forma, bem distante. Distante, não vai haver economia, pelo meu ponto de vista. Então, eu entendo que esse assunto tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. Infelizmente, aqui, não estou vendo representantes do município de Confins. Não, de Confins, estou vendo aqui o Fernando. Não estou vendo de Lagoa Santa. Confins, nós nos reunimos outro dia, não é, doutor Fernando? Levantamos essa questão, que a gente precisa estudar com mais propriedade, para que não venha sacrificar mais o sistema do jeito que está sendo sacrificado hoje. Porque a situação realmente está ficando insustentável. Esse é o meu ponto de vista. Deputado, só uma questão de ordem, só para elucidar. Foram convidados os prefeitos de todos os municípios, viu, Confins, Lagoa Santa. Então, chegou lá o convite aos prefeitos. Quero agradecer aqui ao prefeito de Confins. Pois é, mas da prefeitura, não é isso? Você está representando o prefeito? Isso, então, veio do executivo. Então, quero agradecer ao prefeito de Confins, que aqui enviou uma representatividade jurídica, através da secretaria, e manifestar que, infelizmente, não temos a representatividade de Lagoa Santa. Agradecemos aqui as considerações do senhor Roberto Félix. Registramos as presenças dos prefeitos Geraldo Reis de Paba, do prefeito Mundinho, da cidade de Itaiomi. Convido, nesse momento, o vereador Jair de Gregório, jornalista, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Quero aqui dar um bom dia a todos presentes, cumprimentar aqui a nossa presidente desta comissão, a deputada Rosângela Reis, e, na pessoa dela, cumprimentar toda esta mesa, com exceção ao deputado Wendel Mesquita, que eu faço questão de cumprimentá-lo à parte, porque realmente tem feito um grande trabalho voltado aos taxistas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, dizer a gratidão a Deus por ter vivido e experimentado a sua experiência como vereador naquela casa, e dizer que aprendi muito com V. Exª ali. Acompanho V. Exª desde quando assessor nesta casa legislativa, na presidência, e hoje essa trajetória linda como vereador e com uma votação expressiva, e hoje como deputado defendendo os interesses do povo de Minas Gerais. E sabemos que o taxista, ele está realmente se acabando ao longo dos dias, das horas, dos minutos. Avelino, meu presidente do SINCAVI, aos demais aqui líderes e presidentes de entidades ligadas ao tax, é o interesse de todos nós aqui hoje debatermos como vamos sair desta situação. E é importante que o DR esteja presente, e eu sinto aqui, deputado Wendel, a falta do Célio Bousada. A BH Trans tinha que estar presente aqui. E eu não estou vendo ninguém da BH Trans, acabei de mandar um zap para o presidente aqui, até querendo entender como é que está essa situação de confins, porque foi uma demanda que nós abraçamos juntos, o senhor quando vereador e hoje como deputado, e eu como vereador, eu fui taxado de tudo, meia dúzia chegou, o Jair pede para sair, porque defendi os taxis com força em Belo Horizonte, vou continuar defendendo, porque eu entendo que a profissão do tax, deputado, ela é antiga, e eu costumo dizer, o Avelino até ri quando eu falo isso, é desde a época que o camelo era tax. E nós estamos vivendo hoje, deputado, uma situação caótica, onde eu estou percebendo os próprios taxistas se degradeando em situações que deveriam estar unidos. Porque, para sair, eu me lembro de uma loja em Belo Horizonte, e eu vou fazer menção aqui, até porque ela não existe mais, na falência da loja, da rede de lojas, o proprietário surgiu e ressurgiu das cinzas, numa divina decadência. E esse era o nome da loja dele, divina decadência. E ele voltou a ficar rico, da decadência das lojas dele, ele ressurgiu das cinzas. É o que nós precisamos fazer com os taxistas. Porque os aplicativos, deputada Rosângela, é bico, isso não é profissão, e nunca será profissão. E eu vou dizer para a senhora, sem medo de errar, os aplicativos, e eu não tenho medo de falar, eu sou um dos vereadores que mais tem coragem de falar naquela casa, os aplicativos, se a senhora pegar e chamar um aplicativo para te atender, a senhora vai deparar lá com um policial militar que não recebe desses hemagogos aí, o salário direito, a senhora vai deparar lá com um advogado, a senhora vai deparar lá com um contador, com um professor, a senhora vai deparar com todo tipo de profissão, menos, menos um chofer de verdade que conduz o passageiro com segurança. Nós, eles ameaçaram de me processar quando eu disse nos microfones da Câmara Municipal de Belo Horizonte que no meio dos aplicativos nós estamos tendo estupradores, traficantes, todo tipo de bandido que utiliza o aplicativo para provocar os crimes deles nas cidades, o que não estou dizendo que todos que estão lá são isso, porém, os aplicativos, eles são usados também para esses fins. agora, quando eu pego um táxi, o táxi tem pedigree, o táxi tem endereço, o táxi do Uval tem nome, você consegue saber quem é, de onde é, o que ele está fazendo de fato, e se alguém do táxi desvirtua a sua conduta, ele é penalizado de imediato, de bate-pronto, porque é muito fácil identificar um táxi, mas um aplicativo é mais difícil, eu tenho denúncias no meu gabinete de aplicativos falsos, com informações falsas, que não existe aquele motorista, você vai olhar a identidade do CPF, já é o senhor Romeu, que morreu há 500 anos, quando descobriram o Brasil, então, eu defendo o taxista com força, sim, vou continuar defendendo, não pode acabar a profissão do taxista, e a senhora me pede para acabar quando é meus cinco minutos, porque eu gosto muito de falar e defender as causas que eu acredito, então, eu quero dizer aqui para os taxistas, principalmente o senhor Giovanni, que eu ouvi atentamento, senhor Giovanni, nós precisamos fazer uma tentativa, não entra nessa de, que se fizer esse convênio com o Confins, vai atrapalhar o esquema de lá, o de Canão, vamos fazer uma tentativa, eu estou conversando com o Célio Bousada, o deputado Endo também, da mesma forma, vamos tentar, porque essa questão aí, ela não vai salvar realmente o táxi, o senhor foi muito feliz na sua fala, não é a salvação, o aeroporto, da grande BH, mas pode ser um viés para o seu táxi não ser apreendido em Belo Horizonte, porque eu sei que está sendo apreendido, porque o presidente da BH Trans me falou que está sendo apreendido, como também o nosso táxi de Belo Horizonte está sendo apreendido lá, então, se nós não estamos defendendo aqui para o senhor vir aqui e ficar nos pontos dos táxis de Belo Horizonte, não, porque aí o senhor vai também prejudicar os seus companheiros daqui de Belo Horizonte, e eles, da mesma forma, lá na sua cidade, também vai te prejudicar se ficar nos pontos lá, mas o senhor poder vir aqui e voltar com o passageiro e vice-versa, vamos tentar, é uma tentativa para amenizar o sofrimento de todo mundo, eu vi a sua fala atentamente e sofri com a sua fala, eu sofri com a sua fala, quando eu ouvi um taxista nas inúmeras vezes na Câmara do Spal, meu olho lagrimejava, porque eu, eu fui criado em Curitiba, no Paraná, eu sou paranaense, eu fui criado pegando carona com o senhor Zé do Táxi, para eu não ter que andar duas horas para fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano primário, ele me dava carona no corcelzinho 1, laranjado, com o xadrezinho na porta, ele me dava carona, ele deixava para sair de casa no horário que eu ia para a escola, de conguinha azul, de calção e de camiseta, e carregando uma mala desse tamanho nas costas, então, para mim, defender taxista é ideológico. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos o vereador Jair de Gregório, encerrados aqui a participação dos convidados, nós estamos passando agora para a fase dos debates, já estamos aqui com algumas inscrições já realizadas, e gostaria que aqueles que ainda quisessem fazer as inscrições, que pudessem fazer as suas inscrições. E todas as manifestações, elas deverão ser feitas utilizando o microfone, e ao iniciar sua fala, o representante deverá informar o seu nome e a entidade que representa, quanto for o caso, para efeito de gravação desta reunião. e eu gostaria nesse momento também de passar a presidência para o deputado professor Wendel, para que ele pudesse dar continuidade nos trabalhos, e gostaria também de pedir a licença dos senhores neste momento, porque eu estou com compromisso com os prefeitos na cidade administrativa, já foi agendado anteriormente, alguns dias, essa reunião, infelizmente, não poderei continuar esta audiência, mas todo o apoio será dado a esta comissão, todas as diretrizes, as votações de requerimentos que, porventura, forem feitas, estarão sendo votados os requerimentos aqui, para fazer essa intermediação com o governo do Estado, posso colocar à disposição dos senhores que será feito todo o trabalho acompanhado aqui por este deputado que estará conduzindo esta reunião. Obrigada a todos. Quero aqui agradecer muito a deputada presidente desta comissão que tem sido uma grande parceira em todas as demandas que aqui chegam. Muito obrigado, viu, deputada? E a gente sabe da importância desse seu compromisso com o governador e com os prefeitos. Muito bem, então, passando aqui para o segundo momento, vamos chamar os inscritos, para a fala aqui dos inscritos. Nós teremos três minutos, porque é o número maior aqui de inscritos. Então, quando tiver dado os três minutos, eu vou avisar aqui só para a pessoa ter algum tempo para concluir. Peço que a gente não alunte devido à questão do horário e que a gente possa também ouvir novamente o DR após todas as falas, que o diretor Andes está atento aqui, e que a gente saia dessa audiência também com uma proposta concreta. Nós não queremos que, a partir dessa audiência, saiamos daqui e o convênio já está pronto? Não. Nós estamos aqui para ouvir, para debater, para que a gente possa chegar em uma construção que atenda a um denominador comum. Ninguém aqui quer colocar nada para prejudicar uma praça ou outra. Mas é muito importante, a gente não pode pôr um tema debaixo do tapete, sendo que ele está latente, conforme o vereador Jair ali expôs na sua fala, muito boa a fala, ele disse, estão sendo apreendidos carros. Então, a gente tem que chegar em um denominador. Eu acho que o objetivo de todos nós, aqui está todo mundo no mesmo barco. Se começa o barco a afundar e todo mundo pular para tentar se salvar, acaba muitos morrendo. Não é esse o objetivo. Então, a proposta dessa audiência não é impor nenhuma ideia de X, de Y. É que a gente possa dar início a um processo que a gente chegue do outro lado da margem, agradando ao máximo possível de pessoas. Está ok? de cooperativas, de ideologias. Então, vou chamar aqui, pode se dirigir ao microfone aqui à minha direita, três minutos, quando der os três minutos, eu aviso. Vou chamar o senhor Giovanni Bastos Gonçalves. Bom dia a todos. Meu nome é Giovanni Bastos Gonçalves, conhecido na praça como o Frangão. Eu sou filho de uma família de taxista, tenho filho taxista, está presente, é o Farley, e eu quero aqui dizer para os senhores o seguinte, é tudo placa vermelha, nós precisamos, sim, unir forças e fazer a demanda acontecer, gerar a demanda para que todos nós tenhamos condição de levar o pãozinho para dentro de casa. A nossa concorrência não pode ser conosco, taxista, não. Nós não podemos ficar brigando um taxista com o outro, não. O meu xará aqui, o Giovanni, me conhece, eu militei uma temporada também em Confins, o meu pai milita lá em Confins, até hoje, com 90 anos de idade, é do táxi metropolitano, o Eduardo Pinto Coelho conhece, então, nós precisamos gerar agora demanda para que todos nós do táxi venhamos a ter o nosso pãozinho assegurado e a nossa profissão garantida. Chega de briga, chega de problema, chega de concorrência predatória. Há cinco anos, quando essa concorrência do mal entrou, quando eu falava, todo mundo ria de mim. Ah, isso é utópico, você está sendo utópico, você está querendo muita coisa, isso não vai acontecer. Sabe por causa de que não acontece? porque muitos de nós, inclusive eu também já cometi esse absurdo, não calça a sandália da humildade e não se junta com os outros para poder fazer o quê? Fazer o táxi prevalecer, para dar um entendimento de qualidade bacana para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. A guerra, em 1945, quando terminou, os navios japoneses, porque eles eram aliados dos alemães, ficaram desesperados porque eles não tinham o que comer. então eles adentravam as 200 milhas marítimas e chegavam lá e estavam cansados, não pegavam nada de peixe e quando pegavam enchiam o barco, o navio ficava cheio demais e não conseguia. Quando chegavam lá na Bahia, o peixe estava morto. O que os japoneses fizeram? Eles se uniram, sentaram lá e falaram, mas nós temos que arrumar uma solução para antes de ontem e a solução foi arrumada. Qual foi a solução? Vamos colocar em cada navio quatro tanques, começaram com um tanque para poder oxigenar a água, só que dentro desse tanque tinha um tubarão e o tubarão corria entre eles e o tubarão é o inimigo do mal aí que está papando o nosso cliente toda hora. Toda hora esse cara vem aqui, vai no Confins, paga lá para a airport, ela não está errada não, ela é comerciante, ela precisa, ela assumiu um compromisso com o governo federal, ela tem que colocar cliente lá dentro, ela tem que fazer a gestão de qualidade lá dentro, então ela viu na presença do inimigo nosso, desses aplicativos, que é uma plataforma digital e que está aí batendo forte, e cobra dele lá cinco contos, vinte contos para ele entrar lá dentro, se ele sair, ele tem que pagar os vinte, e ele está lá feliz da vida e tirando as corridas da gente, ele vai continuar fazendo isso enquanto nós aqui como taxistas continuarmos fazendo o que? Olhando um para a cara do outro e brigando por causa de vaidade, já passou da hora, nós precisamos ter um aplicativo único e de graça, 0800, vamos arrumar um empresário que tenha peito, que tenha coragem, que queira fazer um investimento na parceria público-privada, para ele poder bancar o aplicativo, eu sofri lá em Confins, vários anos trabalhando com meu pai, trabalhando para mim mesmo lá, gastava uma semana para fazer uma corrida, se nós não acordarmos, nós vamos ficar, o vereador falou, o Giovanni falou, a profissão acaba, nós precisamos urgentemente, esquece a vaidade, esquece seu título, esquece a sua posição, seja de presidente de cooperativa, seja de presidente do sindicato ou do UDR, ou seja lá de onde for, vamos unir forças e sair daqui de dentro hoje com uma proposta, porque os japoneses conseguiram, os japoneses colocaram um tubarão em cada tanque, quando o peixe chegava lá na praça, o peixe estava vivo, por que que ele estava vivo? O tubarão corria atrás dele, meu muito obrigado a todos, é tudo placa vermelha, vamos criar a geração de demanda para antes de ontem, senhores. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Chamar o Adriano Bicalho, Adriano, você tem três minutos também para as suas considerações, já vou citar aqui, depois o próximo vai ser o Demetrios de Oliveira, já pode ficar preparado aí. Três minutos, Adriano. Bom dia, bom dia, professor Wendel, obrigado pela oportunidade, bom dia a todos. Vou partir da concorrência predatória, é a concorrência onde hoje o motorista de confins Lagoa Santa, ele tem pista do móvel à sua disposição, ele tem o DR quase 24 horas à sua disposição para fiscalizar, coisa que nós não temos, ele tem o chamado P2, todo mundo sabe o que é, a paisana no aeroporto para fiscalizar, tem a polícia rodoviária, militar e etc. Tem a possibilidade de ir e vir à vontade, porque nem se compara à fiscalização que é feita em relação ao motorista de Belo Horizonte em relação ao motorista de táxi dessas cidades. Mas, enfim, a gente tem que pensar também justamente no que vocês comentaram, a gente está focando muito em aplicativo, só que hoje também tem aquele cliente que gosta de andar com o seu motorista, aquele motorista que oferece segurança, um bom atendimento, ele oferece bala, ou seja, o motorista hoje está se moldando de acordo com o mercado. Os aplicativos veio para mostrar um outro cenário, seja de transporte, de alimentação e etc. E nós precisamos unir para traçarmos um caminho com ideias inovadoras para permanecer nesse mercado. Se nós continuarmos com essa divisão, ah, eu quero só preocupar com o meu, eu tenho só 200 corridas, é conforme o presidente da Cooper Taxi falou, se nós entendermos novamente, sentarmos juntos, entender qual o cenário hoje, nós vamos conseguir permanecer no mercado. Eu, do meu ponto de vista, o mercado hoje, quem dita é o consumidor, é ele que fala para você, você pode ter o melhor carro, se você não me der um deslocamento com o melhor custo-benefício, eu não vou com você, seja pelo aplicativo ou seja pelo atendimento individual. Então, eu acho que a gente precisa é quebrar esses paradigmas. Por exemplo, o Taxi Metropolitano está com uma ADI 8884 lá no Supremo. E amanhã? Se essa ADI foi julgada procedente à inconstitucionalidade da lei, como é que vocês vão fazer? Vai voltar para o seu município, vai se tornar o taxista convencional. Não é? Então, a gente tem que preocupar hoje, ainda enquanto é tempo, nós ficamos muito tempo preocupados com outras questões. Então, nós precisamos unir força, quebrar esses paradigmas. É claro, sem dúvida, quem que concorda em pagar do Belvedere, Bandeira 2, R$ 215 a Confins? Acabou isso, gente. Hoje nós precisamos fazer mais corridas para atingir aquele faturamento que nós tínhamos antes. Então, a minha colocação é isso, vamos quebrar esse paradigma, vamos entender o que está ditando. O taxista de Belo Horizonte hoje está sofrendo com esses outros modais de mobilidade. Nós temos patinete, Waze Carpool, BlaBlaCar, bicicleta elétrica. E aí? Se você quiser hoje voltar de Confins, tripulado, oferecendo uma carona, basta você entrar no Waze Carpool, colocar o seu horário e deslocamento que você desce, tripulado. Entendeu? Você não pode, devido a uma lei hoje, retrógrada, que não atende o que o mercado está dizendo. Nós podemos evoluir. Fica lá no terminal onde, com o Fins lá, situação, eu entendo, dois motoristas lá, abordando, abre o aplicativo aí, dos aplicativos privados, não, pode entrar aqui, eu faço para você, chama no rádio, vem outro. Agora, falar para os senhores, é melhor nós unirmos as forças, entender o mercado e atender bem o nosso cliente, ter demanda, ou ficar nessa queda de braço. Tem pista do móvel? Não tem. Tem fiscalização? Não tem. É muito constrangedor. Conclua. Você, conforme aconteceu comigo, embora, graças a Deus, estive a eliminar para me salvar, chegar lá, você se abordar do seu cliente, por favor, retire-se do carro, chama o Uber. O próprio policial, na minha cara, falou, não, ela falou, como é que eu vou embora? Chama o Uber, ela ficou lá no ponto de ônibus, lá esperando, e aí? Aí, sabe o que aconteceu? Se não fosse um taxi de Belo Horizonte, esperasse a fiscalização, sair de lá e buscasse, ela ia ficar lá até hoje. Agora, ela não quis chamar o Uber, porque ela gosta de andar e tem a confiança do meu serviço, que é um taxi regulamentado. Então, a minha sugestão é que a gente entenda o mercado, quebra esses paradigmas e podemos trabalhar juntos, unidos e reconquistando um percentual do mercado, que nós perdemos. E eu vou a mais, professor Wendt, o aeroporto, ele é tão voltado para a cidade, o único também local que a cidade hoje tem possibilidade de crescer é o Vetor Norte. Foi por isso que a S.U. Neves pensou na implantação, incrementação do aeroporto. Então, nós temos uma gama de mercado ainda que nós podemos conquistar. E também, eu sugiro que a gente comece a pensar a implantação dessa integração da região metropolitana. Não justifica ficar só pensando em confins, vamos ampliar o mercado, porque hoje Belo Horizonte roda em Nova Lima, Betim roda em BH e assim, vice-versa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Adriano. Com a fala, então, Demetrios. Isso. Demetrios de Oliveira. Bom, gente, eu sou de confins, eu fui taxista 25 anos em Belo Horizonte, nós já fizemos uma reunião aqui há uns sete anos atrás para essa unificação, por questões políticas nós não conseguimos. Essa unificação ela é barrada justamente pelo UDR, pelo Estado, entendeu? Que considera o taxista clandestino, que é a 19445, que confringe com a 231, inciso 8, que o presidente está mudando ela agora, vai dar reboque, vai aumentar as punições. Agora, verdade mesmo, nós temos 240 táxis licitados de confins. O aeroporto é confins, 65% do território é confins. Então, esses táxis são listados, não transferem, as outras praças trabalham lá também, tem 98 carros que são metropolitanos, que têm o privilégio de ser metropolitano e estão rodando dentro de confins. Então, nós temos que ampliar isso, eu sou a favor dessa unificação, nós não podemos manter 250 táxis gerenciados pelo CETOP com a despesa de 3 milhões para o governador aí, que já está cheio de despesas. Então, esses táxis têm que ser devolvidos para o município e fazer essa integração, para todo mundo atender em todos os espaços. Esses táxis foram colocados em 1982, mais ou menos, num junta-junta da Ambel, que hoje tem a Grambel. Então, foi feito esse junta-junta, depois, em 2005, fez a lei, não foi licitado. Por exemplo, Pedro Leopoldo, que é nosso vizinho, não pode pegar passageiro dentro de confins. Você pega Vespasiano, não pode pegar dentro de confins. Entendeu? Então, nós temos aí uma média de 250 táxis gerenciado pelo DR com a despesa alta. E nós, de confins, eu tenho uma baixa de assinada de táxis de confins de mais de 50% que quer essa integração. Sem ponto. Entendeu? Outra coisa que há de se falar aqui, os táxis de Lagoa Santa ainda transferem. E as viúvas que eu tenho amigos aqui que faleceram, ó, Demerson, me ajuda para transferir a BH Trans, está criando maior dificuldade para as viúvas dos táxis de Belo Horizonte. Lá em Lagoa Santa transfere para terceiro. Isso também tem que ser olhado, essas coisas. E Lagoa Santa, ele inicia a corrida dentro do nosso município, que é confins, o bolsão de armazenamento. E os táxis comuns e os especiais não podem pegar a corrida dentro de Lagoa Santa. Não tem integração de praça. Não tem ponto para nós pararmos lá na rodoviária de Lagoa Santa, dos outros lugares. Então, tem que sair essa integração rapidamente aí para a gente ser mais competitivo. isso tem que ser. Agora, uma coisa que eu quero deixar registrada aqui, que o nosso entendimento, por que a polícia militar, o DR, não está aplicando a 231,6,8 nos aplicativos? A polícia militar tinha que estar aplicando. Então, lá no aeroporto, está em falta de fiscalização. Eu tenho que concordar com ele aqui. todo mundo está pegando em confins. Confins só atende em confins. Quem é prejudicado lá é confins. Lagoa Santa pega em confins, os carros metropolitanos pegam em confins, os piolhos pegam em confins, os aplicativos pegam em confins. Quem realmente está prejudicado na história são os táxis licitados em confins. Lá no transfere, são táxis licitados, todos organizados. e quem está prejudicado lá é só confins. Entendeu? E eu tenho essa vacinada, se o senhor quiser, eu apresento para o senhor, mais de 50% dos taxistas de confins que a gente tem essa integração sem ponto. Por que tem que ser sem ponto? Porque lá tem uma logística, o carro não chega, não entra direto no ponto, ele tem que sair da cidade para depois adentrar dentro do bolsão para depois entrar nas plataformas. Então, essa ideia de uma integração que as cooperativas podem chegar lá e pegar o cliente via Valge ou pegar via aplicativo, isso vai nos deixarmos mais competitivos. Essa que é a modernidade que a gente precisa de puxar nisso aí. Entendeu? Agora, eu quero fazer, na minha conclusão, um questionamento que eu tenho que fazer com a Polícia Militar, o DR, por que não está se aplicando a 231, incis 8, que é o transporte não legalizado. Porque nós já fizemos uma lei lá em Confins, já foi legalizada, tem uma ação lá contra os aplicativos, que eles não querem se integrar na lei federal, entendeu? E tem que se aplicar essa lei. Porque o que nós precisamos lá em Confins é fiscalização. Nas saídas lá, não tem fiscalização. Não tem fiscalização fixa. A expiatura passa, dá umas multadas, volta, entendeu? Não tem o policiamento fixo, nós precisamos dos policiamentos fixos nas plataformas. Agora, o taxista de Belo Horizonte, ele foi lá em Angariô, põe uma multa. O taxista de Confins veio aqui, Angariô fez ponto, põe uma multa, uma multa administrativa. Está ok? Muito obrigado a todos. chamar o Marcos Santana, Marquinhos, da GATAP, e logo em seguida, Eduardo Caldeira, presidente da Abratax. Bom dia a todos. eu acho que essa discussão aqui, ela é muito mais ampla do que a audiência pública. Tem que colocar os pingos nos is. Já existe a prática de nós irmos a Confins e buscarmos os nossos clientes, e os taxistas de Confins, Lagoa Santa, buscar os clientes deles aqui. Eu acho que o que a gente tem que fazer, viu, deputado Wendel, que saiu da sala agora, mas o que a gente tem que fazer é a mudança da Lei 19.445. É colocar os pingos nos is. E o DR, em 2015, né, Flávio Simões? Nós estivemos lá, no DR, lá, e a Maria Luíza, diretora de fiscalizações do DR, em época, disse que iria fiscalizar os veículos do transporte em época clandestina. Nós estamos esperando, até hoje, 2019, que isso aconteça. Eu acho que a competência do DR é muito clara quando pega um taxista de placa vermelha para aplicar nele uma multa, rebocar o carro dele e colocar um pai de família em dificuldade. Aí o DR tem competência. mas para pegar um veículo na categoria particular que faz o transporte clandestino de passageiros. Transporte clandestino de passageiros, senhoras e senhores, hoje, é quando o cara vai lá e angaria os tios dos piolhos. Esse é o transporte clandestino. Porque hoje, a cor da lei, o cara que pega o passageiro por aplicativo, ele está resguardado por lei. Então, nobre deputado Wendel, a mudança é em acordo de 19.445, ok? Então, tome nota que essa é a mudança do legislativo. E ao DR, o representante do DR, a fiscalização hoje que nós queremos, todos nós aqui, placa vermelha queremos, é a fiscalização do piolho. Ele, sim, tem que estar revocado. O pai de família, legalizado, regulamentado e fiscalizado, que é, esse tem que ser respeitado. Porque nós respeitamos o regulamento, o regimento e a legislação. Esses indivíduos que estão lá angariando os nossos passageiros, esse tem que ser fiscalizado pelo DR. E a Maria Luíza, quero deixar registrado aqui, nos garantiu em época, inclusive o ex-presidente do sindicato estava presente, que iria fazer fiscalizações nos limites de municípios. E estamos esperando até hoje. Portanto, eu acho que a discussão avança quando nós, taxistas, queremos unicamente atender os clientes, porque a liberdade de escolha tem que ser prevalecida. se serve para os aplicativos de mobilidade, serve para nós, taxistas. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Eduardo Caldeira, três minutos. Bom dia a todos. Eduardo Caldeira, da Bratax. Deputado, ainda eu parabenizo pela audiência, agradeço pelo convite e a todos. Vou tentar ser bem objetivo aqui e já fazendo algumas proposições. Primeiramente, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria que o deputado transmitisse à deputada Rosângela Reis e a todos que estão aqui uma seguinte situação. Existe um entendimento de consenso comum que os aplicativos são inovação, que é tecnologia. Isso aí é mito. Isso aí é uma lenda urbana. Isso aí é um fake news que nós estamos vivendo. Essa tecnologia de transporte já existia no táxi muito antes desses aplicativos privados entrarem em funcionamento do Brasil. Então, eles não representam em nada evolução tecnológica. E isso tem que ser dito todos os dias e todos nós aqui temos que falar isso, porque a maioria da população classifica esse transporte privado como inovação, como tecnologia. E isso nós escutamos até de ministro do Supremo. Então, eles não representam nenhum tipo de inovação, nenhum tipo de tecnologia. Eles são veículos privados fazendo transporte, porque a tecnologia que é usada já existia no táxi e existe no táxi até hoje. Bom, para chamar atenção aqui e fazer justamente uma proposição, doutor Anderson, eu vejo a seguinte situação. Nós temos que ter objetivo para resolver essa questão. Um exemplo bem claro, o taxista de Belo Horizonte, ele é regido pelo regulamento da BH Trans. fora dos limites do município, ele não é obrigado a seguir o regulamento da BH Trans. Em qualquer lugar do Brasil, ele pode dirigir o carro dentro de bermuda. Nenhuma autoridade de trânsito vai multá-lo por causa disso. Da mesma forma, se ele estiver em confins, ele não está, ele não é táxi, ele está sujeito às leis do CTB. Então, me admira e me surpreende uma situação. Por que um veículo particular pode atender uma corrida por aplicativo e o táxi, fora da sua gerudição, que é um serviço privado, que é um táxi que não está fazendo serviço de Belo Horizonte, é um táxi que está lá, que ele está sujeito só ao CTB e ele é multado quando ele atende um aplicativo. Então, não vejo legalidade nessas multas. Por que ele é táxi aqui no município, lá ele não é táxi, lá ele é um veículo particular. E por que um veículo do Uber, do 99, pode atender por um aplicativo e o táxi não pode. O táxi, vamos dizer, fora da sua gerudição, ele está sujeito só ao CTB. Então, peço ao DR que analise a situação e que mude essa atitude e pare de multar esses veículos de outros municípios porque eles não são, não estão na atividade táxi. E isso é muito importante. Por quê? Porque o DR está costumeiramente infringindo uma decisão do Tribunal de Minas que julgou a Lei 19.445 inconstitucional e tem apreendido durante muito tempo e rebocado, removido os veículos para os pátios, o que não é permitido. Então, é um afronto à decisão judicial isso aí. Doutor, vereador Jair de Gregório, o senhor ajudou a aprovar a lei dos aplicativos privados. Agora está na hora de a gente cobrar, deputado. E o quanto que o senhor ajuda? Qualquer um de nós, qualquer entidade que está aqui agora pode cobrar a lei. A lei não é só para BH Trânsito cumprir, não é só para os aplicativos cumprir. Todos têm que cumprir, inclusive a BH Trânsito. E, na novidade dessa lei, no seu artigo 9º, ela trouxe a regulamentação do uso da pista do MOV. Ela diz bem claro, a pista do MOV é exclusiva dos táxis de Belo Horizonte em municípios conveniados. Então, a partir já está em vigor para se transitar na pista do MOV, se não tiver convênio com o Belo Horizonte, não pode, porque antes da lei era feita autorização, essas autorizações caíram, não existe mais autorização. Então, o que vale hoje, tem que ter convênio. Então, o município que não tiver que ter convênio, não quer ter convênio, não vai andar na pista do MOV. É simples assim. Então, pessoal, eu coloco essas sugestões, peço que tome decisões nesse sentido e falo mais, não vai sair consenso, porque eu estou nessa luta tem mais de 10 anos e nunca os municípios de Confins e Lagoa Santa quiseram integração. Então, nós temos que criar meios para poder resolver essa situação. Eu não quero saber se Confins e Lagoa Santa estão querendo, eu quero que cumpra a lei e não vejo nada contra a lei que um táxi que não está dentro da sua dirigeção faça o mesmo trabalho de um carro particular. e eu acho arbitrário por parte do DR e da Polícia Militar que se multe um veículo desse. E falo o seguinte, nós estamos no mercado, só concluindo, nós estamos no mercado, igual foi falado aqui, que os preços estão defasados, que a situação está complicada, meu amigo, se você quer aumentar o preço do táxi, aumentar o preço da comida, ótimo, eu quero também, mas combina com o usuário primeiro, vê se o usuário quer isso. Espera, nós estamos vivendo a lei de mercado, nós estamos perdendo hoje, deputado, é para estacionamento, proliferou o número de estacionamento em torno de confins lá, porque as pessoas estão achando mais barato de carro do que pegar um táxi, e os estacionamentos cobram barato. Então, é urgente, é necessário que se criem meios para se possibilitar que o cliente seja atendido de uma forma justa, da forma que ele quer. e eu falo muito, é uma vergonha para o Estado de Minas Gerais, um agente público, parar um carro, mandar descer um passageiro no meio da BR. Obrigado. De uma pessoa que é profissional. Está bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Caldeira. Quem falar os da palavra agora é o Flávio Pinto, em sequência o senhor Fernando Elias. Já estamos terminando aqui. Em sequência, Fernando Elias. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui ao professor Wendel e a todos os presentes e deixar claro aqui que eu nem iria me manifestar. Sou sociólogo, formado na área da ciência política, gestão de cidades. Está ok? Mas nós temos um problema que é muito mais grave é o que simples a profissão de vocês que fornecem um trabalho, que fornecem a cada dia segurança, que fornecem para que as pessoas que não tenham um transporte na porta de casa o direito de ir e vir. Eu estava ouvindo as falas, e nós estamos discutindo mercado, estamos discutindo modo de vida, estamos discutindo integração de cidades, estamos discutindo relações humanas, estamos discutindo o poder público, sendo ele eficiente ou não. Todas as falas convergem para o mesmo ponto. Nós tivemos o exemplo na década de 90, professor Wendel, com relação à criação dos grandes blocos comerciais no mundo, o euro, o nafta, o Mercosul, as zonas aduaneiras do nosso país e do mundo todo. Vivemos também na década de 90 a extinção da grande profissão que nós tínhamos no país, que era o bancário. a entrada do computador e as ditas tecnologias inovadoras que o nosso amigo nos colocou, qual é o seu nome? Desculpe. O Eduardo Caldeira, tudo se chama inovação. Tudo que é chique, que tem um computadorzinho ou um laptop, exclui, Jair de Gregório, nosso vereador, o direito do ser humano de existir, de trabalhar e, como todos aqui que antecederam, falaram, de levar o pão de cada dia para casa. Realmente, não devemos entrar nessa discussão de que a tecnologia é maior que o ser humano. Estamos discutindo aqui vidas, pessoas, gente. E gente não é para se brincar. Como todos aqui estão preocupados com suas famílias, estamos preocupados com a sociedade mais igualitária e a sociedade digna para se viver. Me preocupou? E foi por isso que eu me inscrevi para falar. Temos a questão de confins, temos a questão de Vespasiano, todos são profissionais da mesma área, mas nós não temos uma zona de convergência e conversação entre todos os municípios para garantir a profissão. A discussão que eu vejo aqui hoje, principalmente com a conversação direta com os aplicativos, ela se dá nesse cenário. Nós ainda não temos uma região metropolitana integrada para a profissão do taxista. nós não temos uma conversação com no mínimo cinco municípios, pelo que eu estou vendo. Quero apenas deixar aqui uma reflexão e principalmente para a mesa. Está ok? Nós precisamos integrar pessoas. Os blocos do mundo todo hoje estão preocupados com isso, eu deixo muito claro. Produtos, circulação de mercadorias, redução de gastos, impostos e taxas, mas focados no ser humano. E vamos deixar para o DR, para a BH Trans, um problema muito maior, então, para que eles possam pensar, refletir e buscar uma resolução para todos nós aqui. Me incomodou muito tudo o que está acontecendo aqui. Nós temos um problema muito maior. Ao que simples, liberar a faixa do MOB da Cristiano Machado para aí vir. Nós temos um problema metropolitano para se discutir de agora em diante, professor Wendel, e eu deixo aqui apenas a reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Fernando Elias, que é o diretor jurídico da Prefeitura de Confins. Três minutos, Fernando. Deputado Wendel, uma pessoa de quem cumprimento pela mesa, senhores taxistas, nossos colegas de trabalho. A Prefeitura de Confins entende que a questão da integração é, sim, importante e deve ser debatida. Não existe uma posição absoluta da Prefeitura em contrário. Existem, sim, as experiências já relatadas aqui de 2014 e 2005 em que não foi bem sucedida essa integração, motivo pelo qual a Prefeitura entende que essa integração agora tem que ser debatida e colocada em termos que garantam a vantajosidade recíproca, que garantam que todas as partes envolvidas se beneficiem dessa sinergia, dessa dinâmica criada pela integração. mas, para além disso, nós temos a problemática, também já mencionada aqui, de que o aeroporto está situado no território de dois municípios, 64% em Confins, 36% em Lagoa Santa. E nós não podemos, como já temos colocado de forma bastante clara para os nossos taxistas, decidir nada sem a participação do município de Lagoa Santa, que tem sido o nosso parceiro, a quem nós temos buscado para participar da construção dessa solução, junto também com a BH Trans, que nos convidou a participar dessa discussão, que provocou essa discussão, nos convidando a participar, junto com eles, de um debate sobre isso. Oportunidade em que, e aqui eu entro num segundo assunto, mas, para fechar, o primeiro digo, está em aberta a discussão, nossos taxistas já receberam, todos eles, uma listagem com alguns pontos que nós consideramos importantes para estabelecer uma garantia de vantagem recíproca, estamos aguardando a manifestação dos taxistas, estamos aguardando também que Lagoa Santa possa consultar sua categoria, possa, com aquele que está no cotidiano trabalhando com o táxi, buscar as informações necessárias a estabelecer os critérios que possam, na integração, garantir a vantagem, mas, ainda não fechamos, estamos aguardando essa consolidação dos posicionamentos. Oportunamente, teremos todo o prazer em discutir com todas as instâncias necessárias, com BH Trans, com Assembleia, com DR, CETOP, embora a senhora Maria Luísa tenha agora saído da Superintendência de Transporte Metropolitano e, segundo o senhor Giovanni, ainda está se consolidando o entendimento da nova diretoria a respeito do assunto e também sabemos que existe, sim, a ADI, a DI 3884 Supremo, que pode ser julgada e realmente dissolver o táxi metropolitano, o que torna toda essa problemática bastante mais complexa. Os senhores veem que envolvem dois municípios e mais um ente estadual, que é o único no Brasil, o único lugar no Brasil onde o Estado possui táxi é em Minas, e isso traz uma complexidade para pensar juridicamente essa problemática. Mas eu me referia à reunião na BH Trans, onde tivemos a constatação, para a nossa alegria, porque o táxi para o município de Confins é de uma importância especial, na medida em que, individualmente considerado, é o segundo provedor de empregos do município, e isso impacta diretamente nas famílias, no comércio local, por isso, o empenho de Confins em buscar soluções, e motivo da nossa alegria em constatarmos que o senhor Célio Boussada tem também essa visão que foi compartilhada hoje por quase todos os taxistas que aqui manifestaram, especialmente pelos presidentes cooperativos que compõem a mesa. A possibilidade de que, via aplicativo, haja uma revolta, uma reviravolta, melhor dizendo, nesse cenário. A possibilidade que muitos já estão vendo, antes de nós até, já viam, de que o uso do aplicativo, que, como bem disse que o senhor Caldeira já era propriedade, já era propriamente empregado pelo táxi, antes que essas grandes empresas que têm orçamentos fabulosos em termos de publicidade entrassem, essa tecnologia permita a expansão do serviço de táxi. Não é mais questão de lutar para retomar aquilo que foi tomado pelo aplicativo, não. A questão é de fazer valer a atuação do táxi em um novo mercado, em que milhões de pessoas que tinham uma visão de que o táxi seria caro, inacessível, difícil, agora têm acesso. Milhões de pessoas que passaram a usar o aplicativo, com certeza, tendo conhecimento de que o transporte por aplicativo no táxi tem as mesmas condições, as mesmas garantias, a mesma transparência, que é um fator, saber o valor da corrida anteriormente ao início do contrato, é fundamental para essas pessoas. Essas pessoas certamente optarão pelo táxi, que é mais seguro, que é regulado, e que, como, por exemplo, no caso de Confins, atende 24 horas por dia os passageiros, os nossos parceiros, taxistas, os colegas de vocês, dormem na plataforma para garantir que a qualquer hora que o cidadão precisar de táxi no aeroporto, estará lá disponível, 24 horas por dia, e esse serviço é reconhecido pelo cidadão. O cidadão tem, sim, preferência pelo serviço de táxi, porém, o cidadão ainda não tem, a notícia, e aqui foi bem colocado pelos membros das cooperativas presentes. Ainda não tem notícia de que o transporte no táxi pode ser até mais barato do que no aplicativo. Foi feita uma pesquisa pelo jornal Diário do Comércio, em Porto Alegre, comparando o preço de um táxi por aplicativo de uma cooperativa, Uber e Cabify. o táxi por aplicativo de cooperativa saiu mais barato do que os grandes aplicativos. O cidadão precisa saber disso, e, por isso, a nossa grande satisfação em constatarmos aqui também essa visão que está agora sendo expandida. Nós acreditamos e pedimos, inclusive, à BH Trans que nos ajudasse, eventualmente, a promover alguma espécie de simpósio nacional em que isso pudesse ser debatido com todas as entidades representativas da categoria. Nós, em 2007, quando entramos na prefeitura, tivemos a oportunidade de conversar com o Leonardo, lá do Coopertaxi, diretor financeiro, tivemos a oportunidade de conversar com o Sincavir a respeito do aplicativo, na época, eles estavam preparando o aplicativo que logo em seguida foi lançado, tivemos a oportunidade de conversar com a Airplan, a empresa pública de tecnologia do Rio de Janeiro que lançou o Táxi Rio, e tivemos a oportunidade de constatar que já existe muita gente, a AbraTaxi já desenvolveu também um aplicativo, mas, mais do que cada entidade ter o seu, o ideal seria um aplicativo de abrangência nacional, talvez com o poder público em uma parceria, prestando a tecnologia e as entidades dos taxistas, os taxistas prestando a divulgação, de alguma forma, juntarmos a regulamentação pública que dá a garantia ao cidadão com a iniciativa que os taxistas cada vez mais têm, os taxistas estão, felizmente, cada vez mais se colocando na condição de empreendedores, estão tendo essa visão de que eles têm que se transformar, se inovar a cada dia, e isso é refletido aqui pelas cooperativas, refletido na manifestação de cada um dos taxistas que aqui esteve, nós temos, como prefeitura, portanto, essa visão de que o táxi não tem apenas que buscar retomar o mercado que perdeu, não, o táxi tem que avançar dentro desse novo mercado de um público que não usava o táxi por desconhecer o valor e ter preconceito em relação ao valor desse serviço, mas que agora, ao ter notícia de que existem aplicativos de táxi e se houver um, inclusive, de âmbito nacional, até mais barato que aplicativo, com certeza vão convergir para o táxi, como bem colocou aqui uma das pessoas que manifestou, é possível não apenas retomar o mercado, mas, da decadência, trazer uma nova possibilidade, ampliar o que antes era um mercado restrito para um mercado de uma abrangência muito grande. Nós temos, por exemplo, se o deputado me permite colocar aqui, a cidade de Curitiba, em que já está sendo feito estudo de utilizar o transporte por aplicativo, não necessariamente o táxi, mas nós temos a visão de que o serviço regulado, público, é o ideal para isso, para integrar o transporte coletivo, onde o transporte coletivo para começarem as corridas, para integrar o cidadão do transporte coletivo até as suas residências, dando uma capilaridade que seria extremamente benéfica para o público, e nós, como poder público, temos o dever também de pensar no que é benéfico para o público, que até então não existia. As possibilidades que a tecnologia traz, e a tecnologia, como bem colocado, não é propriedade dessas empresas, e sequer foi por elas desenvolvida, usar a tecnologia para criar essas novas possibilidades, alcançar esses novos mercados. Finalizando, então, a Prefeitura de Confins e sua Secretaria de Transportes manifestam que há, sim, a possibilidade de discussão da questão da integração, mas, muito maior do que isso, e foi colocado aqui hoje, é a questão do aplicativo. Se buscar um aplicativo único, a Airplan, lá do Rio de Janeiro, inclusive, diz que estaria disposta a participar conosco em um debate sobre isso, até a abrir a plataforma, abrir o código-fonte para nós, como fizeram com São Paulo. Saiu na capa do jornal Folha de São Paulo, o João Dória, junto com o Marcelo Crivello, de mãos dadas, comemorando que a plataforma tecnológica foi aberta pelo Rio de Janeiro para São Paulo. Se isso se torna uma realidade em âmbito nacional, a própria imprensa seria uma divulgação para o cidadão saber que existe esse aplicativo. Mas a Airplan disse que, a partir daí, eles estariam segurando por um pouco abrir para novas cidades em função de limites tecnológicos de suporte, de quantitativo, de pessoal apto para suporte. Nisso, os demais entes públicos devem se unir, prefeituras, especialmente das capitais, mas também nós, que temos um público para o táxi doméstico, contribuirmos, juntarmos forças para conseguir isso. Contamos, portanto, com a Assembleia e com a excelente iniciativa do professor Wendel para darmos sequência nessas discussões, tanto de integração, quanto, muito especialmente, rever como podemos transformar a tecnologia em uma ferramenta para alcançar um novo patamar, para alcançar um mercado muito maior do que o que se tinha até então. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Fernando. E o último inscrito, Clércio Aleixo. Sr. Clércio Aleixo, três minutos e depois a gente passa já para a finalização dos encaminhamentos dessa audiência e vamos abrir a fala também para o DR fazer sua última manifestação. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Jair de Gregório. Suas palavras me comoveram por tamanha gratidão pelo sistema táxi e nós percebemos que foi devido à sua história com o senhor Zé do táxi. Então, meu nome é Clércio Aleixo, eu sou do sistema táxi executivo e eu tive o desprazer de conhecer a vida do outro lado, mas há 21 anos atrás eu me ingressei no sistema táxi e tenho tentado levar o pão de cada dia. Tenho uma família linda, adquiri vários amigos na praça, praça essa que, graças a Deus, eu não tenho inimigos, e nós, do mundo executivo, do táxi executivo, nós estamos trazendo um trabalho inovador, onde os clientes estão aderindo à nossa forma de trabalhar. então, eu acho que o nosso amigo sociólogo, ele colocou muito bem aqui que, por trás de um sistema há algo muito maior, que são pessoas, nós estamos lidando com pais de família, com trabalhadores, eu, quando estava do outro lado da vida, eu aceitava polícia me tratar de qualquer jeito, pessoas me tratarem de forma truculentas, mas hoje não. No exercício da minha função, pagando os meus impostos como nós temos pagado, nós temos sofrido com abordagens truculentas pela polícia militar, às vezes, nós com clientes, eles têm sido truculentos nos abordando como se nós estivéssemos fazendo algo errado, nós trabalhando e tendo aquela sensação que estamos fazendo algo errado, estamos correndo da polícia o tempo todo, nós já tivemos casos que foi apresentado aqui de amigos que tiveram os seus passageiros transbordados dos carros e orientados pelos próprios policiais a entrarem em carros de aplicativos. Ou seja, nós estamos com as mãos atadas, nós estamos querendo aqui nada além de poder atender o cliente que a gente leva. Nós não estamos querendo fazer ponto de táxi no aeroporto de confins, nós não estamos querendo invadir a praça de ninguém, nós queremos atender bem o nosso cliente, porque no decorrer dessa nossa caminhada, nós estamos aprendendo que cliente feliz é o cliente bem atendido. Então, nós temos visto essa satisfação dos clientes e queremos que, quem sabe, a praça se volte para essa nova modalidade, porque hoje tem se falado muito, como se falou hoje aqui, muito na evolução tecnológica, mas eu acho que nós temos que algo além disso para fazer, quem sabe mudar a forma de trabalho, quem sabe fazer algo que ative os nossos clientes, para que essa satisfação dos nossos clientes, ela possa ser uma coisa assim que venha a mudar a nossa realidade da praça. Agradeço pela oportunidade, bom dia a todos. Obrigado, Clércio. Então, aí, feitas as considerações dos inscritos, vamos voltar aqui, então, para a gente já encaminhando para a conclusão, só que alguns encaminhamentos antes de, antes dos encaminhamentos, só aqui passar também, o Eduardo pediu só para fazer uma adenda, Eduardo, você tem aí dois minutinhos, só para, você quis fazer uma consideração com relação a uma fala aqui apresentada, se alguém tiver alguma consideração também de alguma fala, eu vou dar dois minutos, está bom? Está ok. Eu gostaria de falar com os senhores o seguinte, que o Táxis Metropolitano, ele não foi criado a revelir, igual foi falado ali, não, o Táxis Metropolitano, ele teve, ele teve uma licitação na época, ele foi criado na época com o órgão gerenciador, eu não me lembro, mas, se não me engano, era Metrobel, daqueles tempos, quem tem mais antiguidade aí deve saber também que foi os órgãos anteriores, e depois passando, quando houve a extinção dos municípios, o que aconteceu? Nós fomos ser gerenciados pelo DR e saímos, então, do gerenciamento comum que era. Nós passamos por muitas vistorias lá na Metropolitano, na época, ali na rua, lá no bairro São Francisco. Caudas da Rainha, justamente. Então, nós passávamos por vistorias ali, nós hoje passamos por uma vistoria muito séria, que é a vistoria do DR, são marcadas as datas para as vistorias, então, não foi igual foi dito aí, não, que foi criado a revelia, não foi, não. Eu tenho 48 anos de táxis, dos quais, desde o início da Copertrama, do primeiro dia no aeroporto de Confins, eu estava presente. Então, assim, é falar coisas que as pessoas às vezes se enganam. Então, eu gostaria de ficar isso bem claro com todos nós. Obrigado. Obrigado. Vou passar aqui para o presidente do sindicato, Avelino, também, que ele tem uma consideração a ser feita. Professor, eu quero só reforçar, frisar e corroborar algumas palavras aqui. No início da minha fala, eu falei da 19.445, falei do artigo 230 do CTB, 231, que passou de grave para gravíssima e retenção do veículo e multa até cinco vezes. Quando nós falamos da categoria, nós lembramos também do cliente. É inadmissível, professor Wendel, é inadmissível ao nosso diretor do DR, Anderson, que, até hoje, não tenha incisivamente uma fiscalização voltada e corrigida nas questões do transporte, que são, vamos dizer, os piolhos, que são aqueles clandestinos. Nós não podemos esperar o Madin, nós não temos tempo para ficar esperando uma PL e um projeto de lei. Então, professor Wendel, em virtude do que está acontecendo, em virtude do taxista levar o pão à mesa, ele buscar seu cliente, não estamos falando aqui de unificação, parar em pontos, não. O que nós estamos querendo é uma sobrevivência e, muito mais que isso, mostrar para o cliente que o taxista é o melhor serviço da América Latina. Em virtude disso, professor Wendel, eu peço ao senhor que seja feito e criado o mais rápido possível uma portaria e essa portaria venha beneficiar a categoria e trazendo ao cliente o melhor serviço que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Evelino. Então, eu vou aqui fazer alguns encaminhamentos, mas, antes, quero passar aqui também para o Anderson, quer fazer uma consideração agora ou no final? Pode ser o final dos encaminhamentos? Então, ok. Bem, aqui ouvindo atentamente, todos da mesa tiveram a possibilidade de fazer suas explanações, os inscritos aqui também fizeram, então, acho que ficou muito claro o posicionamento no geral, posicionamento de confins, posicionamento das cooperativas aqui. Ao fazer essa audiência, tivemos um cuidado no nosso requerimento, do nosso assessor e jurídico, de convidar todos, percebam que estão todos aqui envolvidos. Então, é exatamente a democracia para ouvir todos os lados, porque aqui a gente não quer buscar uma solução que traga prejuízo para X ou para Y, de forma nenhuma. eu acho que na maior parte das falas ali, vereador Jair, as pessoas deixaram claro que aqui é uma categoria só, independente de estar atuando em confins, no aeroporto ou em Belo Horizonte, não é, Giovanni? Aqui está todo mundo do mesmo lado, do mesmo barco. Então, mas também concordo que nós temos que buscar aí o esgotamento, mas com urgência, porque ninguém pode esperar, eu acho que a categoria está vivendo um momento muito difícil, muitos trouxeram isso na fala, Jair, abandonando o táxi, não conseguindo levar a questão básica do dia a dia da sua família, então, nós não podemos também ficar parados, foi o que eu falei, eu tive uma reunião lá no sindicato recentemente para tratar de uma pauta de Belo Horizonte e falei sobre essa audiência e a gente falava, as cooperativas estavam coincidentemente no dia presentes e a gente falava sobre isso, das urgências que todos nós temos de buscar soluções, de buscar ampliar o potencial de corridas de cada um de vocês, as cooperativas aqui de Confins de Lagoa Santa também trouxeram isso, a dificuldade hoje, poxa, é muito triste a gente chegar num ponto de táxi, seja em Confins, Belo Horizonte, qualquer município, e ver um taxista esperando quatro, cinco, seis horas para fazer uma corrida, é muito triste, Jair falou muito bem, é muito triste você ver um pai de família, uma mãe de família, que temos mulheres no táxi também, ir para casa e não conseguir ali pagar as contas, o que tem de taxistas hoje que não estão conseguindo pagar a prestação do carro, aqui devem ter alguns também que não estão conseguindo arcar com suas despesas, então isso é muito triste, isso comove a todos nós, então a gente precisa se unir, sindicato, cooperativas, gostei muito aqui das falas da cooperativa, o Cláudio foi muito feliz que ele não está pensando só na cooperativa dele, o próprio Duval também falou a mesma coisa, todo mundo está com esse sentimento, gente, de que todos precisam se unir para buscar uma solução macro, o trabalho está sendo feito, eu que acompanho o trabalho do sindicato, estávamos lá, Jair, como vereador, acompanhamos de perto quantas vezes o sindicato, as lideranças tiveram em Brasília, a gente dando suporte, indo também algumas das vezes, infelizmente, alguém disse isso aqui, o judiciário não foi favorável ao táxi, infelizmente, não faltou luta, eu lembro daquela manifestação na porta do judiciário quando seria feita aquela votação, infelizmente, nós perdemos no judiciário, mas não perdemos a guerra, a guerra continua, a guerra é diária, a guerra é pela luta do pão de cada dia, a guerra é para sustentação das famílias de cada um de vocês que estão ali no dia a dia, a fala do nosso último companheiro aqui, diz que está ali com dignidade, que não vai aceitar ser tratado com menos do que um grande profissional e são grandes profissionais que hoje estão no volante transportando pessoas, então, da nossa parte aqui, eu hoje como deputado, estou muito feliz de poder fazer essa audiência, independente das opiniões, independente da ideologia de cada um, mas que a gente saia daqui com encaminhamentos plausíveis, reais, e que a gente chegue, Avelino, num tempo curto, numa solução que seja boa para todos os taxistas. Essa é a solução que me agrada, uma solução que vai melhorar o dia a dia do taxista, como diz o nosso assessor jurídico ali, que não está fechado para um acordo. Eu acho que, na vida, os grandes homens e as grandes mulheres não podem nunca se fechar a bons acordos. E a relação, Steven Covey, que foi o autor de um best-seller, que é os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala exatamente isso, da relação humana. As boas definições são aquelas que são construídas no ganha-ganha. Belo Horizonte não pode ficar à frente com fins, nem com fins ficar à frente de Belo Horizonte. A construção ideal desse acordo, desse convênio, ela tem que ser boa para os dois lados. E eu tenho certeza que todos aqui nessa manhã, eu saio daqui muito feliz, porque eu percebi em cada fala, não só na mesa, mas dos inscritos, que estão todos, cooperativas, imbuídos do mesmo espírito, fortalecer a categoria táxi. Então, isso para mim ficou claro, acho que para o Anderson também, não é, Ad? Então, isso nos deixa tranquilos para seguir em frente e ampliar esse trabalho e chegar lá na frente num tempo mais rápido possível a um acordo que fortaleça todos nós. Então, por isso, já está aqui a assessoria da comissão, nossa assessora jurídica, doutora Bruna, que eu agradeço mais uma vez pelo seu empenho, por tudo que tem feito na parte jurídica do nosso gabinete. Então, ela já está ali pronta para a gente criar agora aqui os requerimentos, eles não serão votados hoje, mas serão votados na próxima quarta-feira na reunião ordinária dessa comissão, que hoje tem que ter aqui no mínimo três deputados da comissão para aprovar os requerimentos, mas é de praxe, então, na próxima semana, esses requerimentos serão votados e eu tenho certeza que pela condução da deputada Rosângela Reis, que esteve aqui até um certo momento devido ao seu compromisso, serão aprovados. Então, eu quero aqui, assessorinho, encaminhar quatro requerimentos. O primeiro, a criação de um grupo de trabalho equime, que tenha equidade, que tenha tantas cooperativas de Confins, de Lagoa Santa e de Belo Horizonte. Então, quero propor aqui o requerimento para a criação de um grupo de trabalho, é claro, junto com o sindicato, é óbvio, que é um grande timoneiro nessa construção, para que a gente possa dar prosseguimento com esse grupo de trabalho. E eu acho que aí fica satisfatória a todos nós a integração das cooperativas e do sindicato que representa todo o segmento do táxi. Está ok? Então, eu proponho esse encaminhamento, doutora Bruna, que você possa já fazer o requerimento. Proponho também, já estivemos numa reunião com o Comando-Geral da Polícia Militar para tratar de alguns assuntos do táxi, mas hoje surgiu uma demanda latente aqui, de que nós precisamos que a Polícia Militar conheça um pouco mais o lado aqui do táxi e possa agir também de maneira mais incisiva contra os clandestinos. E não só uma fiscalização do táxi que essa fiscalização vem ocorrendo, é notório, toda esquina você vê uma blitz da Polícia Militar parando os taxistas e eu não vejo, infelizmente, eu não vejo essas blitz parando os irregulares, não vejo. falei isso com o Comandante Coronel Giovanni, uma pessoa que eu tenho o maior respeito trabalhando juntos aqui nessa casa, quando ele foi ajudando de ordem direto da presidência, eu era da assessoria, fui diretor da presidência aqui, e nós temos um respeito enorme ao Comandante-Geral e tenho certeza que ele irá nos ouvir. Então, eu proponho, doutora Bruno, um requerimento de visita dessa comissão com o grupo de trabalho ao Comandante da Polícia Militar para a gente tratar especificamente dessas pautas que surgiram hoje sobre a questão da clandestinidade. Terceiro requerimento, proponho também a assessoria que faça aqui um requerimento para que essa comissão de trabalho, das cooperativas e sindicatos, possa solicitar uma reunião, conforme o Anderson sugeriu, e sugeriu muito bem, na Secretaria de Infraestrutura, que também faz parte desse processo, a antiga CETOP, só para vocês terem, porque mudou de nome, é a antiga CETOP, então, que faz, CINFRA, hoje chama CINFRA, Secretaria de Infraestrutura, então, solicito que o grupo de trabalho que a gente, através dessa comissão de assuntos metropolitanos, assuntos municipais e regionalização, que a gente possa solicitar uma reunião com o secretário da CINFRA, ok? Então, esse é o terceiro e penúltimo requerimento e, por último, quero solicitar uma visita técnica dessa comissão ao aeroporto de Confins, para que a gente possa vivenciar em loco, porque eu vivencio, eu estou lá no aeroporto de Confins, não viajo muito pouco, mas estou lá sempre acompanhando, esse momento, já conversei, tenho dialogado, porque eu vejo que o diálogo é o melhor instrumento, não tem outro. Então, uma visita técnica dessa comissão, fizemos uma, eu presido a comissão da pessoa com deficiência, fizemos uma no Mineirão recentemente, para tratar da mobilidade dos cadeirantes, chegou lá, fomos recebidos com pompas e honras pelo presidente da Minas Arena, fomos cinco deputados, até deputados que não são da comissão da pessoa com deficiência, tiveram presente, saímos de lá numa felicidade, porque tudo que nós apresentamos foi acatado, eles vão fazer um novo projeto de acessibilidade, depois de uma audiência pública que nós fizemos aqui, audiência muito rica, como essa foi. Depois dessa audiência, eles nos receberam e já estão implementando, não só uma mudança estrutural na acessibilidade do Mineirão, como até criaram campanhas educativas para conscientizar o torcedor que frequenta o Mineirão a respeitar as pessoas com deficiência. Então, olha o fruto de uma audiência, o que gerou? Uma mudança rápida e, realmente, uma mudança concreta lá no dia a dia do Mineirão. e eu espero, então, que essa visita técnica também possa agulçar os parlamentares dessa comissão à sua responsabilidade de, com rapidez, de transformar o cenário legislativo, que é o que nós precisamos. A gente está aqui, eu estou aqui, os deputados estão aqui com uma missão muito importante, que é as demandas que nós recebemos no dia a dia como parlamentares, que a gente possa agir com sabedoria, mas com rapidez, porque, do outro lado, como diz o nosso sociólogo ali, Flávio, tem seres humanos que não podem esperar, que estão sofrendo o seu dia a dia ali. Então, fica, por último, esse encaminhamento, uma visita técnica em confins. Só quero dizer se os senhores e senhoras concordam com esses encaminhamentos. Quem, por favor, concorda, levanta a mão. Ok, então, nenhuma consideração? Sim. O único porém, Giovanni, eu fico com medo da falta do critério, porque, se abrir a sessão para o senhor, eu acho que outros também vão ter esse mesmo direito de participar. Então, eu fico... é. Sim. Ok. Claro, ok. Sim. Então, vou fazer o encaminhamento aqui, está ok? Um representante, o táxi preto que você diz é o táxi executivo, não é? Sim. Sim. É, só o que... É, mas aí, de toda forma, eu vou registrar aqui, porque eu tinha que estar fazendo uso do microfone, mas a solicitação do público aqui presente é que também o táxi preto, o táxi metropolitano também... Está aqui? Tem algum representante? Já está da cooperativa, já representa. Então, seria do táxi branco convencional e do táxi executivo fazer essa representatividade. Então, nós vamos fazer essa avaliação, sim, em breve eu comunico aos senhores se é possível essa representatividade, ok? Então, vamos só fazer aqui uma preliminar, se for, houver a possibilidade, ok? A gente fará esse empenho de vocês participarem. Deixa eu só, nesse encaminhamento, conversar com a presidente da comissão, e se não há nenhum adendo nesse sentido. Só em respeito a isso, ok? Tá. O que é patrocinado e titular aquela pergunta de geração de demanda. Ok. Fazer com que aquela atendia venha a ficar em vida, porque muita coisa vem pela frente, não realmente para mim. Esse é o meu objetivo. Ok. para poder ser o meu objetivo. Mas a gente fica entendendo se ele vai poder fazer isso. O presidente da comissão não tem tempo para fazer isso. O cara é aquela fora, aquele cara que está agoniado. Ok. Ok, sim. Tá bom. Então, só fica o registro. Nós vamos levar isso à comissão de assuntos municipais e regionalização. Em breve, me comprometo, e, doutora Bruna, por favor, vou pegar o contato aqui do senhor Giovanni e do, como é que o senhor chama? Oi? Vander. Farley, Farley. E do senhor Farley, para que a gente possa dar um retorno a eles da participação. Ok? Então, eu vou passar aqui para a sua última consideração do DR, que eu acho que é prudente o DR, depois de ouvir todas as falas, também fazer uma última consideração e a gente já vai para o encerramento 11 horas e 45 minutos. Anderson? Só pedir a atenção dos senhores para o último encaminhamento aqui do DR. Diante de tudo que foi falado, eu acho importante, até usando algumas palavras ditas pelos senhores, como o mito que o senhor Eduardo citou, o DR tem trabalhado muito, foi questionado, antes da fala do senhor Eduardo, se eu não me engano, pelo Marco, o senhor Marco Santana, do compromisso de fiscalização, nós fiscalizamos diariamente a questão do clandestino, agora nós temos também um limite de atuação. É importante deixar claro e nós temos, tem ocorrido diversas reuniões para tratar do transporte nas diversas modalidades, que ao DR, MG e também como a secretaria, a nossa área de atuação fica limitada no que a legislação nos compete. Nós não temos o poder de criar leis, nós temos a obrigação de executar o que a legislação define. e também isso vale, estende também não só para nós que somos na esfera estadual, também para a esfera municipal, que é onde a área de competência de cada um. Deixando isso bem claro, algumas vezes a gente, nossa atuação fica limitada por liminares, por decisões do judiciário, e isso aí é de conhecimento dos senhores, mas eu acho importante deixar registrado. Lá no aeroporto de Confins foi citada a questão de fiscalização, existem operações diárias de fiscalização, a questão do aplicativo, que foi perguntado por um dos senhores, ele está amparado na lei de mobilidade, então existe uma legislação federal que dá amparo para o serviço individual por aplicativo, então, quando às vezes questionam, por que você não aplica o artigo 231 do CTB, o 230 foi citado, mas o 230 ele faz referência mais ao escolar, o 231 que é o transporte sem autorização. nós aplicamos, nós trabalhamos muito, o que é que nós queremos, e isso aí, vocês podem ter certeza, o DRMG, a secretaria, ele quer sim um serviço de qualidade, ele quer que os senhores consigam desempenhar o trabalho de vocês da melhor forma possível, também precisamos da ajuda dos senhores, eu pessoalmente só uso o táxi, se eu não estiver com o meu veículo, eu não utilizo o aplicativo, é uma opção minha, agora, vou ser sincero com os senhores também, já chegou umas situações que eu fui muito mal atendido no táxi, eu sei que ele não representa a maioria, mas é preciso a ajuda dos senhores também, para trazer essa clientela, esse público, para, de volta para o táxi, o táxi é muito importante, o que o usuário espera, o usuário espera agilidade, ele espera qualidade no serviço, e a gente tem trabalhado para isso, eu costumo brincar, eu costumo falar assim, a gente quando está no trânsito, como condutor, a gente tem sempre a sensação no engarrafamento que a fila do lado está andando mais que a nossa, e foi mais ou menos o que os senhores falaram que só fiscalizam a gente, semana passada eu tive uma audiência com pessoas que, motoristas de vans sem autorização, e eles reclamaram que só fiscalizava eles, eu achei até curiosa a fala assim, estou fazendo, acho que até o deputado Wendel teve a oportunidade, o professor Wendel passou nessa audiência, mas a gente tem trabalhado muito, então, professor Wendel, acho muito importante o grupo de trabalho, peço a ajuda do senhor exatamente nisso, é necessário que a solução ou que os senhores pretendem seja uma coisa concreta, quando eu falo concreta, é algo que seja de fácil execução e até de fiscalização, porque o que nós não queremos é, às vezes, criar uma solução que depois vire um grande problema, os senhores falaram aí, inclusive, sobre a concorrência, é desleal, isso nós temos o cuidado, e essa é a obrigação do DR e da CINFRA. Registro aqui que estamos abertos para conversar, o que tiver dentro da nossa área de competência, que a gente consiga fazer, igual foi muito bem falado, que seja de ganho para todos, que seja de ganho para os senhores, seja de ganho para a sociedade, é lógico, é o nosso interesse contribuir para isso, não vou delongar mais, porque acredito em tudo que foi falado, só salientar, temos trabalhado muito para fiscalizar, não podemos fazer uma operação específica para um grupo A ou B, nós temos que fazer a fiscalização, e a situação que foi identificada em trânsito, no local, nós temos que aplicar a legislação, porque é a nossa obrigação, o professor Wendel sabe muito bem disso, nós não temos a opção, na verdade, é o nosso dever fazê-la. E agradecer a atenção de todos, coloco mais uma vez à disposição para o que eu puder ajudar, o que eu puder esclarecer, e fico aguardando os andamentos dessa reunião. só um minuto, mas faça, por favor, no microfone, só vou, nós não vamos abrir mais para questionamento por causa do tempo, ok? Doutor Anos, é só o errado. Doutor Anos, a minha dúvida é a questão seguinte, por que dessa interpretação para mutar o táxi que atende via aplicativo num aeroporto de Confins, quando ele é parado na rodovia, quando ele é parado, por quê? Porque ele não é táxi, ele não está, ele está fora da sua jurisdição, ele está fazendo um serviço privado ali. Na verdade, na verdade, hoje, o táxi deixou muito tempo de ser um serviço público, é um serviço de utilidade pública. Então, ele dentro do município de Belo Horizonte, ele está dentro das regras do município, ele fora, ele está dentro da regra do CTB, então, ele está fazendo atividade privada. Qual o motivo dessa interpretação que o DR e a Polícia Militar fazem para aplicação de multas? E se pode se conversar e chegar a uma interpretação diferente do que é sendo feito hoje? Eduardo, o que acontece? Primeiro, tudo que a legislação permitir, se a gente tiver que alterar um procedimento para melhorar a qualidade do serviço e isso estiver amparado na legislação, com certeza nós temos interesse em melhorar, porque é nossa obrigação, aprimorar o nosso trabalho. O veículo placa vermelha, o categoria aluguel, ele tem as regras e a legislação especifica muito, então, vai muito do emplacamento do veículo, da condição da placa. Agora, é uma explicação mais enlongada, mas, em resumo, é em função da placa vermelha, que aí estipula como seria o trabalho do veículo, a operação do veículo. Ok, muito bem, gente, só agradecer aqui aqueles que estão nos acompanhando, a gente está novamente ao vivo aqui na TV Assembleia, só faltou aqui um requerimento que eu já vou deixar aprovado também, que é uma visita também, além da Secretaria de Infraestrutura, que a gente possa fazer uma reunião também no DR, essa será a última, porque primeiro a gente vai fazer esse espaço, criar o grupo de trabalho, vamos fazer a reunião na Polícia Militar, na Secretaria de Infraestrutura, visita a TEC, e, posterior a estudo, retornaremos ao DR, para não precisar fazer uma outra audiência aqui, o grupo de trabalho que já vai representar toda a categoria de táxis, vamos avaliar aqui a sugestão, é claro, mas, posterior a todos esses requerimentos, eu já vou deixar então aqui um requerimento para que se faça uma visita técnica ao DR, não só com a presença do antes, nosso diretor, mas também do nosso presidente lá, Fabrício, nosso presidente também no dia dessa reunião com o grupo de trabalho, então já faço esse encaminhamento, quero aqui agradecer a todos os presentes, agradeço as cooperativas, agradeço ao presidente do sindicato, aqui hoje representando a categoria, agradeço as cooperativas não só de Belo Horizonte, mas de Confins e Lagoa Santa também aqui presentes, agradeço ao amigo vereador Jair de Gregório, que somou muito mais uma vez, muito obrigado, viu vereador, pela presença, agradeço ao Anderson, diretor aqui do DR, tive a oportunidade de estar com ele, olha, só para vocês terem, não posso concluir antes de dizer isso, eu estive no DR, quando fomos eleitos, atenção gente, quando fui eleito deputado, antes de tomar posse, minha primeira ação após a eleição, e quero agradecer que o Flávio também tem nos assessorado e teve um papel preponderante na construção dessa audiência, muito obrigado, viu Flávio, mobilizou, trouxe sempre essa demanda, o que estava acontecendo no dia a dia, muito obrigado por estar sempre ao nosso lado, viu Flávio, construindo conosco e trazendo tudo que tem acontecido no segmento, então, é uma alegria muito grande poder contar com você no nosso dia a dia, muito obrigado pela mobilização que você fez para essa audiência. E aí, a primeira ação, antes de tomar posse, aqui eu já estava eleito deputado, eu fui no DR, conversei lá com o Anderson, e lá eu até gravei um vídeo para a rede social, eu saí de lá imbuído desse espírito, de ser a ponte dentro do governo para ampliar o número de fiscais, eu fui tratar lá de um assunto dos ônibus, porque os ônibus metropolitanos, muitos não estavam cumprindo o horário, andando em péssima condição, inclusive vamos fazer uma audiência aqui sobre a tarifa metropolitana, vou fazer uma audiência aqui, tratando de pedropor das cidades ali, porque vai ter aumento de novo, nós vamos fazer essa audiência, e de lá eu saí realmente abismado de saber que eu acho que tinham vinte e poucos fiscais para fiscalizar uma área ali da região metropolitana toda, tão humanamente impossível, e ali eu falei, antes, eu vou brigar para que o governo abra concurso para mais fiscais, que foi o que eu deparei quando eu cheguei na BH Trans, na época defendendo o segmento escolar, quando eu fiquei sabendo, tinha um fiscal dentro da BH Trans para fiscalizar toda a clandestinidade, a clandestinidade, era um fiscal, nesse dia eu até levantei da mesa, eu me lembro que o Valadão estava, eu levantei, fiquei tão irritado com aquilo, que eu falei, não posso nem continuar, essa reunião, porque é incabível um fiscal para fiscalizar toda a clandestinidade do escolar, na época a reunião se tratava disso, e a partir de então eu já estive com o governador Anderson e disse a ele a importância de se abrir vagas para mais fiscais no DE, porque os que estão ali não dão conta, é humanamente impossível e o prejuízo é trazido a todos nós, que precisamos da fiscalização, como foi cobrado hoje aqui, a importância de fiscalizar a clandestinidade, ok? Então eu agradeço demais sua presença, leve um abraço ao Fabrício, lembrando que o Fabrício, presidente do DR, ele aposentou no DR, já estava lá descansando, é um homem de uma carreira muito preciosa, foi fundamental sua história dentro do DR, e a gente fica muito feliz do retorno dele e de ter pessoas como ele, como o Anderson, à frente do DR, que tem uma capacidade técnica, como ficou claro aqui, uma capacidade muito importante que reflete no nosso dia a dia, a gente fica feliz de tratar com pessoas que estão ali, pessoas éticas e de uma competência grandiosa. Então, muito obrigado e, por último, agradeço a todos os senhores e senhoras aqui presentes, que enriqueceram muito esse debate e nós vamos comunicando, tenho certeza que aqui todos os líderes aqui presentes já têm feito essa comunicação diária e, a partir do momento que a gente for avançando nesses requerimentos, nós vamos comunicando e pedimos a vocês que passem as informações sempre para frente, porque talvez não teremos outra audiência aqui presencial, mas estaremos na continuidade do trabalho para que a gente chegue aí, se Deus quiser, rapidamente, numa conclusão que seja plausível para todo o segmento. Muito obrigado, encerro, então, agora às 11 horas e 56 minutos, encerro a nossa audiência pública. Uma salva de palmas a todos vocês. Obrigado.